Cadê? Estamos prontos? Todos prontos? Let's fucking Ghosts. Todos estudados. É, pra quem tem saudade do Extinction, esse mapa vai trazer o Extinction de volta, filhos. É isso. Por bem ou por mal, let's go, hein? E tem que ser de primeira, porque eu tô usando todos meus últimos chicletes decentes. Agora, se eu perder, acabou. Bora, bora, bora. E a gente fez ataque da coisa radioativa de primeira. 20 de abril de 2206, vagabundo. Por que tá falando isso, meu chat? Ninguém dessa terra vai tá vivo nesse dia. Ih! Ah, já começa de arma aqui. É, a... É porque já vem os bichinhos. Hum, isso. Essa arma é burst nesse jogo? Não, ela é automática e tem ganadeira de secundária. Ai, caralho, eu tô fazendo merda aqui. Nossa, eu tô achando a sensibilidade muito alta, cara. Deus, o alt, ela tem granadeira, né? Tem. Gente, me protege. Eu não sei qual que é o botão de vocês que muda o modo. Calma, eu... Eu tenho que ativar meu script. Eu tô bugado já. Oi. O Nice ATX falou que ele consegue o que você quer e manda a conta tudo liberado. Ah, mas agora é tarde. Não, ele quer como assim mandar a conta liberado? Ele quer que eu passe o meu Steam pra ele? Ele falou que ele consegue o que você quer e se você precisar, ele manda a conta dele tudo liberado também. Não entendi, eu não entendi. Ficou meio estranho. Mas agora é tarde demais. Já tamo no quarto, será que? Isso tinha que ser sido feito na DLC1. Ah, mas a gente já tem que ir indo, inclusive, né? Tem que andar nesse pau infinito, né? Se a gente ficar esperando, é, ele vai ficar... Não, acho que eu viro o round, mas... Não, não sei. A gente precisa... Já abri a porta. Ih! Ih! Plano C! Plano C! É que vocês são bulls, cara! Não é pra sair abrindo, tem que juntar ponto aqui. A gente não tem ponto pra abrir tudo. Não tudo, mas ele já voltou. Ah lá, vira o round, tá vendo? Olha, eu fico andando sozinho, cara. Meu Deus, não vejo a hora da gente acabar logo esses ombros. Já pegar ponto. Os ombros é horrível. Acho que a gente abriu pro lado errado, inclusive, tá? Eu não conheço o mapa direito. É, eu acho que não era pra cá. Bom, mas agora já foi. É que aqui, tipo, vai chegar, mas acho que aqui é um caminho bem mais longo. Ih! Ih! É parte, é parte, Gabe. É parte, pô! Ah, tá. Ih, é o atrasso. Meu Deus, eu vou morrer. Gente, eles vão muito dano, tá? Cuidado. Tá no B ainda, né, cara? Tá no B, tá no B. Meu Deus. Não sei se eu vou conseguir reviver, não, cara. Calma. 14 segundos, pode ir. Eu matei. Não, Gabe. Eu tô frio aqui. Deus, eu que vou morrer agora. Oi? Falou munição. Dá pra salvar um, não, né? Esses bichos tão muito sereletes. Talvez dê, talvez dê. Abre aqui, ó, quem tem 2 mil. Essa porta não abre, eu acho. Eu tô morto. Eu vou cair de novo. Meu Deus, eu tô um tiro. Senhor Jesus. Aí, é aqui que a gente tinha que chegar. Deu certo, viu? Então, mas foi um caminho mais longo. Muito mais longo. Se jogar no buraco aqui, ó. Vai, vai, vai. Ui, quase que eu errei. Ai, Gabe, eu queria muito ser... Aí pega a cabeça desse tio. É, ó, lá do primeiro mapa, pô. Isso do tio e bota, bota lá. Agora tem que ir pro lado que a gente não abriu. Ai, meu Deus. Tem que voltar, então. Nossa, como eu odeio isso. Tem que voltar. Acho que esse jogo não dá pra pular pelo... Volta pro spawn. Mano, eu tô andando pro lado muito mais do que o normal. O que sempre me buga desse mapa é o... Já voltei pra onde tem que ir. Mapa não, desse jogo. Eu nunca fui entender isso. Pudeu, agora eu que tô sem munição, mano. Tá, a mão de que... É essa porta ali embaixo, ali, ó. Essa aí. Abrir, abrir. Ah, não, mas é aqui já que bota o bagulho. Eu vou morrer. Mata os bichos aqui, ó. Mata os bichos aqui, não. Não consigo. Eu tô... Eu separei porque... Acabou minha bala. Ué. Meu Deus, é meio tapa ele... Tá, mas eu vou botar, eu vou botar. Bota, bota. Eu tenho lá atrás de você, cuidado. Botei, botei, botei. Bota, bota. Pô, mas eles não morreram. Mata eles aqui, Caprio. Mata, mata. É que eles vêm pulando. Mata, mata. Não, eles vêm muito rápido. Aí, acho que tem um monte de cuidado. Jesus, eu tô vivendo. Não consigo, eu tô sem bala. Tô carregando, tô carregando. Tem 16 balas, gente. Eu vou comprar essa arma lixo. E agora? Você já botou a cabeça? Já, já botei. Bota, tem que virar. Não tem que dar outro F lá? E aí, B, eu não consigo matar ele. Vamos olhar lá. Não, ele tá feliz já. Acho que tem que virar mesmo. Tem a última granadeira que eu tinha aqui. Ah, é? Como é que é o botão da granadeira? 2, 3, 4, 1. Pra mim, o padrão era alt. Out, out, out. Joguei umas granadas. Só tem uma. Ai, tem mais bicho. Ai, só uma mesmo. Usa granada, ele usa granada. Eu usei tudo já, não tem mais nada. Caralho, mas é muito longo. Né? Muito. E eu não tenho nem que pra comprar arma. Isso que é o pior. Help me. Eu até posso comprar uma arma. Eu tô rodando aqui com ele. Mas eu não sei se vale a pena. Tem uma arma lixo aqui. Eu não tenho arma, granada, granadeira. Eu não tenho nada. E eu acho que matar no soco vai ser difícil. Ah, no soco não tem como. Cadê? Eu passei. Aqui tá a caixa. Ah, não. Tá out of stock. Não é essa a caixa. Você tem bala, Gabe? Não. Quer dizer, um pouco. Eu acho que só tem mais um vivo, gente. Só matar mais ele. Tá comigo aqui. Esmurra ele. Cadê? Eu acho que é só ele não, hein. Ah, era assim. Meu! Pronto. Agora tamo safe. Caramba, foi um... Ah, nossa. Uma loucura, chat. Um round inicial. Eu abri aqui de volta pra linkar. Foi foda. Ó o Neo aqui. É isso. Vambora. Vai conseguir me resolver. Agora a gente tem que ir em direção ao P.K. Punch. É... É, tá. Agora a gente ligou a energia. Agora voltou o zumbiço. O próximo passo é ligar o P.K. Punch, né? É verdade. Yes. É, pro P.K. Punch a gente precisa abrir o mapa, né? Sim. É, mas já dá pra pegar alguns itens, não dá? Aquela parada do Goshen School lá, por exemplo. É, aquilo ali já dá pra começar a fazer. Tem que pegar os dois primeiros do Goshen School. Cartinha de double P.K. Punch. Vamos ver o que que vem. Meu Deus, veio uma pistola, velho. Delícia. Nem fudendo. Salva um, salva um. É uma só automática, pelo menos. São três spawns da primeira peça lá. Tem que jogar granada, não é isso? É, sim. Tem uma por aqui, aliás, se eu não me engano. Calma, eu lembro de uma delas. Deixa eu lá ver. Mano, quem que tá de host? Eu. Como que eu vejo meu ping? Não sabe. Não tem. Acho que esse jogo é ruim, não tem. Não tem. Eu tô tendo um sentimento no meio lagado. Só tem isso aqui. Tô tendo dando umas teleportadinhas. Eu tô na internet ruim, pode ser isso. Deixa eu fazer um negócio. Eu vou diminuir um pouco o bitrate da minha live. Não, tá de boa. Só às vezes dá uma engasgadinha, assim. Mas nada que atrapalhe. Aqui que a gente tá, que já tem que ativar o bagulho. Já vou ativar aqui. Pode ser alguém que eu quero gravar. O que que você tá fazendo? Abrindo o Pack-a-Punch, portal. No cargo bay aqui. Como que você já tá abrindo o Pack-a-Punch? Tem que pegar três peças. Não, só o portal. Não o Pack-a-Punch esse. Um dos spawns não é aqui. Onde é que tu tá? Eu tô na área grandona. Lembra que tu passou por uma arma e tu falou, não quero comprar essa arma horrível? É aqui. Lembro. É, mas eu não sei chegar aí, não. O outro spawn era... O outro spawn. Aqui. É ali, se eu não me engano. Calma, tô indo. Eu lembro. Como é que chega aí, sim. Olha, pelo que eu vi, dois lugares que pode spawnar um negócio do Ghost in the School. Não tá. Deixa eu ver o outro lugar que tem aqui. Parou agora o Capro. Qual é o de baixo, então? Olha os protocolos de AI. Eu tô no spawn agora. Ai, ai, ai. Tava vendo. Ai, quase que eu caio. Tá comigo. Ah, é essa área. Ah, aqui tem uma peça do... Não é aqui embaixo a peça do pega-punch? Eu acho que é a da direita, hein, não é? É. Ah, isso aí quebra o portal lá, né? Uhum. Dá pra ir lá. Oh, uma peça já foi. Eu não lembro. O terceiro spawn daquela caixinha, Hayashi. Você lembra onde que é? Aqui tem uma peça, não tem? É aqui? Escapou do filme? Como assim você se teleportar? Que merda é essa, cara? Começou a espalhar lá um monte de Alien aqui, velho. É, spawn no Alien. É quando eu tô no portal. Ah, eu consegui entrar no portal porque você entrou. Eu tô indo, calma. Aí é triste. Meu Deus. Não sei se vai dar até o meu chegar. Não vai, eu vou morrer. Eu tive que abrir uma porta, eu acho que vai dar. Eu tô muito longe. Meu Deus, meu Deus, Hayashi. Vem vindo, vem vindo. Por aí mesmo. Ah, agora eu voltei por aqui. Meu Deus, não sobe por aqui, Hayashi. Não, era por lá onde você tava mesmo. Bom, já era. Ele não climba. Eu sabia que não ia conseguir entrar. O bom e velho fliperama no mesmo lugar. Vamos lá. Será que eu voltei achando que eu ia voltar no mesmo lugar pra tentar... Ah, vamos passar o round pra ele nascer. Não, eu tô no basquete da Nessaturno. Pode crer. Não passou o round. Deixa eu ver, mano. Mano, você tá indo... Não, não. Aqui, ó. A Bowl e Bomb Stoppers. Cadê o Bomb Stoppers? O Stoppers é lá na parte grandona, pô. Ah, esse que eu já vi já, no caso. Falta em The Cargo Bay aqui mesmo onde eu tô. Deixa eu ver a imagem. É, deixa eu ver a peça aqui, então. É... Tá. Tem que olhar pro bagulhete do Breguenite. Ah, não foi ainda. Então... Aqui. Aqui. Vamos conhecer o mapa, né? velho. O que é o que é o mapa? Abrindo o mapa eu tô, pelo menos. Não tá aqui, aparentemente. Vou precisar de uns 600 bans para tirar o fedor deste lugar do meu corpo. Ah, não vou gastar. Eu já voltei com a arma. Vim à toa pra cá. Nossa, ainda bem que eu não tinha usado minha carta de arma ainda. Nossa, a partida já tá um lixo. Acho que já deu ruim, já. Eu achei a peça aqui do Ghost in School. Vou quebrar ela ali. Fechou? Aham. Posso acertar o tiro, né? É. Me põe essa arma, tá? Teitando, olha isso. O cara gastou 35 balas pra acertar. Ai, acho. Tá acertado. Só pra você ver. Só pra você ver. Senta o dedo. Mas você só precisa acertar num único lugar. Não tem que... Não tem maciste na caveirinha, tá? Não precisa... Não tem maciste na caveirinha, tá? Não tem. É... Ah, o próximo é o do X no chão. É o X no chão. Lembra? É o X no chão. É o que tem que ficar... É melhor já fazer, já. Quanto mais round de baixo fizer, melhor. Era lá onde a gente tava, pior. Eu não lembro o lugar da peça do theater, cara. Pode vir também no post-creddit. É em cima de um carro. É em cima de um carro pegando fogo. Aqui, ó. Tem um X aqui. Certo. A música ficar em cima já... Aqui na beiradola. Já começa no começo? Não, tem que ficar os três, se eu não me engano. Outro aqui, ó. Ah, é verdade. Outro aí. E o último. Deve estar do outro lado. Aí tem que abrir mais. Eu não tenho dinheiro aqui. É, aí acho que vai ter que abrir muito a porta pra chegar no... Outro aqui. Tá. Fica nesse. O que a gente faz? Tá. Mas vai ficar espanando zumbi, né? Melhor a gente... Eu tô com uma arma P.E.K. 2 aqui. Eu consigo me virar. Não, mas acho que é zumbi do round lixo, não é? Não sei se é o alien ou é o... Onde fica o Jugger? Onde é que é o outro X? Não tem a menor ideia. Eu acho que o Jugger... O Jugger não é no buraco, chat? Ou eu tô malucaço? Malucaço. Deve ficar perdido no mapa, cara. É, eu vou demorar pra me encontrar. O Jugger não é aqui embaixo, ó? Ninguém sabe, né? Deixa eu ver se tem... Eu acho que naquele post do Reddit tem tudo. Eu também. Não, é que no post do Reddit tem tudo lá. Caralho, a gente chamou de novo. Ai, mano, o cara sabe. O cara sabe, olha aí. Tô indo aí pra fazer o... O bagulho. O que foi a peça do satélite que vocês pegaram? A do... Peça do satélite? É. Aquela que tá um de três ali, qual delas que foi? Cara, como é que eu abro esse tabzinho, mano? Onde vocês estão aí? Nossa, no controle do PS5, se eu clico na telinha... No lado esquerdo, eu abro o tab. No lado direito, eu dou start. O quê? É. O Jack tem outro X? O meu tava aqui. Aqui, ó. Tem um aqui. Tem um em cima. Um no meio. Eu vou ficar no do meio aqui. Tem um em cima lá onde o... Você tava, Gabe? Onde eu tava? Tem um. Tem um por ali, se eu não me engano. Não, não é lá não, pô. É um aqui, ó. Não é aqui no começo? Ah, não. É, é um em cima no começo, é. É. É um dos lados em cima. Ah, tá. Em cima ou no começo. É em cima. E o zumbi tá em mim aqui. Ah, tá. Era isso. Eu acho que eu achei que era do outro lado. Tá. É só ficar em cima? Ah, ficar em cima, daí vai começar. Mas tem que ficar. Não pode se mexer. É, mas é que o zumbi tá em mim aqui. Eu vou afastar ele um pouco. Vai, vai, vai. Aí, foi. E agora? O que tem que fazer? Agora mata. Tem que ficar em cima por um minuto. Só esperar um minuto. Não pode sair. Tá matando os ovos que vierem. Bom, eu matei e não virou round. Então vai ser spawn meio que infinito, pelo jeito. Sim, sim, sim. Qualquer coisa grita, porque eu tô com um double pack a punch. É, a gente pode acabar liberando até o ghostinho escuro na raça até. Não sei se vocês vão querer fazer, né? Mas... É que eu não sei os próximos passos. Eu acho que só tem mais um depois desse. Eu trouxe a carta, anyway, tá ligado? Então, no final dá pra jogar. Lembrando que a gente termina o easter egg. Ah, pode crer. Ah, bem easy. Poucos zumbis que spawnam. É, a gente fez um round bem cedinho. Foi? Aí tem que pegar, tem que pegar essa caveira super rápido. Pega aí, cara. Pode tirar? Não, pega. Não, tem que pular, pular. Bora. Peguei, peguei. Aí agora pega a arma aqui no meio. Todo mundo pra pegar, eu acho. Ah. É, todo mundo pra pegar. Ela é arma de equipamento, né? Ela não fica na mão mesmo. Pode crer, nice. Tá, agora a gente salva um e termina de montar o pack. Onde é o drug? É, no buraco lá do... No buraco, é. Pula o buraco e... Vira pra baixo. Vira pra trás, quer dizer. E ó, não sei se você mexeu, mas parou a lagada. 22, chat. Parece o mesmo daquele do easter egg passado lá. É. Atrasado, na verdade. O Nil tá falando ali. Até eu decorar esse mapa aqui, vai ser foda, velho. É, esse mapa é meio confuso. Meu Deus, onde eu fui parar? Mas ele tem umas áreas de outros mapas, tipo Revelations. Ele tem? Tem. Ah, essa área aqui é... Cara, tu viu o vídeo mesmo, cara? Não, eu... Ah, na parte do plano, na parte do plano. Tá falando. Porra, Guimbi. Não era pra... Ai, cara, não. Escapou, escapou. Parte do plano? Os caras... Ah, você tá mentindo. É óbvio que ele não assistiu o vídeo, né, cara? Não, eu vi. Não, o vídeo eu vi. Eu só esqueci mesmo. Ai... Cara, como é que eu vou pro... Pro buraco? Meu Deus. É no spawn, aquele buraco, ele caiu lá. Ah, falaram aqui, Hayashi, que a caveira é o próximo... 22 é a próxima parte da caveira, do Go Shinsuko. Hum. É sacanagem, o Jug tá bem nesse buraco, né? É pra alguém morrer mesmo, então eu não pegar ele. Ó, tô sem ninguém aqui, hein? Aqui tem um comigo. Também tô sem, deixa um, deixa um, então. É, bom, então tem uma peça do pack pra pegar lá no teleporte. Uhum. E a outra é a qual mesmo? A outra é perto de onde eu tô aqui. Ah, eu lembro, é na frente do Perk Azul, mano. Aqui, ó, achei, achei. Do Blue Boats, né? Isso. Boa. Tá, aí tem a outra peça, você já sabe, hein, né? Ah, quando pega essas peças, spawna esses bichos, eu acho. É, spawna. É, eu vou lá. Já tá tudo aberto lá, ô, Gabe, ou não? Quase tudo. Vou abrir o que falta lá. Não falta uma, faltam duas. Aí tem... Lá, você já tá perto da área do... Do pack? A neve? Já, já. É lá, tem que abrir também. É pelo teleporter que vai lá, né? Vai ter que abrir coisa lá ainda. Não, a área do pack em si, não, tem que... É só abrir mesmo. É, o caminho pra lá. O teleporter é só outra área aqui mesmo. Dois mil pau. Caralho. É que agora eu não sei se é pra esse lado aqui de 1500 ou se é pro lado de 1250. Você sabe, Gabe? Porque tem dois lados pra abrir aqui do cinema. Ah, não, aqui eu vou pra dentro, tá? É pro lado de fora, eu acho, é. É pro lado de fora, é. Então é pro lado de 1500 mesmo. Ó, aqui é a área do... Reconhece em chat? Não, não é aqui, não. Aqui é a área do... Do quando você morre, né? Purgatóriozão, ó. Teu personagem tá com um torrezinho muito malandro, velho. Ué, tá focado. É o do Gabe. É por aqui a outra peça do pack a punch, mano. Você ouviu o que eu falei, Gabe? Eu não sabia se você tava mutado ou não. Eu ouvi, eu ouvi. Eu falei que tá focado. O teu tá... O meu tá sorrindo? Não, tá putaço. O meu tá... O meu é a minha nininha. Eu tô sempre sorrindo. O do Gabe tá muito feliz e o do Capro pra mim tá putaço. Não, não, não. Sou eu que... Ah, não. O Capro, o Gabe é putaço. Eu que tô putaço. E o Capro que tá sorrindinho. Mas olha a carinha dele. Vem cá, vem cá. Vem cá, eu acho. Olha a carinha do Gabe. Eu sou putaço ou eu sou sorrindo? Não, calma. Eu tô no outro... Eu tô daqui, ó. Oi. Eu peguei um TP nem fudendo que eu vou abrir aqui. Aqui não tem nada pra vocês pegarem. É, mas... Não vale a pena. Não, não vale a pena eu abrir aqui. Mas aqui é ruim. Eu vou voltar. Não, não, não. Eu não tenho dinheiro. Eu vou abrir a área do Peck e a Punch, pô. Custa dois mil. Eu vou voltar. Calma. Entendi. Deixa eu só achar o caminho de volta. Ah, esses becos aqui é igual do Shaolin Shuffle mesmo. Aqui não tá... Ah, ele voltou por aí. Por isso que não deu pra... Olha a carinha do Gabe. Olha a carinha do Gabe. Gabe, olha pra ele. Ele tá muito com um sorrisinho malandro. É verdade, mas... É, tá com igual o seu sorrisinho no lobby. Na foto, é. Mas na foto ele tá... O Capo que tá com o sorrisinho malandro. Você tá com esse outro sorrisinho malandro? O Hayashi sempre com a caçobrancelinha levantada ali, ó. É, malandro. Malandro. Não, não é aqui, burros. É aqui pro... Não é pra cá? Não, é na parte... Ah, não, que é o portal que vai onde a gente tava. É na parte grande lá. É aqui. Agora tem que pegar os itens com o Breguer Knightzão? Ou ainda não? Aqui. Aqui tem com o Breguer Knightzão. Tem que dar aquela sugarinha. Caralho, onde que é? Pra esse lado aqui? Aí tem uma porta de 2K. É, então é aqui mesmo. Olha, Curitiba. Que lindeza, chat. Curitiba. Curitiba. Ah, bonito, bonito. Cara, esse jogo é lindo, pô. Olha, isso que é zombies, mano. Isso aqui parece um grande mapa de CZ. Essa é a verdade. Pior que não, não. Mas esse... Não, esse mapa em específico parece muito mapa de CZ. O que tem de mapa de CZ com essa vibe aqui, ó, de... Ah, né? Lembra Europa? Esses bunkers. Lembra Europa, lembra Europa. Mas Europa é... Ó, presta atenção, filhos. Não, aqui, ó. Aqui tem um disquete, ó. Aqui tem um. É, tem aí, né? E assim que a gente voltar do pack-a-punch, vai spawnar um bicho azul que dropa outro disquete. É verdade. Dá pra forçar isso, tu já foi. Ui. Ô, meu Deus. Ui. Baby, você sabe fazer o pack-a-punch duplo desse mapa? Ó. Sei. Boa. Então faz que a gente vai precisar. Falta só um símbolo, hein? Ó, ó. É hoje. É o mais demorado dos mapas. Esse vai ser o mais importante de todos os mapas. É. Mas Europa é o mapa do IW, Gabe. É o mapa não, né? É a lua. Ah, tá. Mas o IW tem missão na campanha que passa em Europa e tem um mapa também que é na Europa. A Europa é lua de... Mata, mata! Eita. Boa, boa. Aqui. Só que ele não dropa nele, né? Não dropa em algum lugar. Ou é o outro... Ah, tá. É o outro aqui. Ele dropa, eu peguei. É nice. Aham. Tá, então... Inclusive esses símbolos não salvo ainda, né? Vamos fazer o double, então. Tem, tem. Vou começar o bagulho do double. Ah, vamos pegar os outros disquetes enquanto isso. Bora. Onde você tá? Eu tenho que ir pro outro lado que tá fechado. É lua de Júpiter. É uma lua real. Inclusive é... É uma lua boa. E-rail é a LMG, né? Como chama? Não sei. E-rail. Não, 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 não. É uma semi-automática que... Se você ficar... Você consegue carregar o tiro dela. Ela fica... Tipo Mega Man, tá ligado? Ah, entendi. Agora é perfeitamente a arma. Aqui, ó. Eu tenho que pegar esse negócio. Como é que... É alt? Não. Como é que eu puxo a arma? Ah, três. Bora. Acha pra mim aquela porta que tem uns raios azul. É, eu tenho que ver aqui os lugares. Calma. É por aqui, ó. Acho que é aqui. É por aqui, ó. Não é? É, isso aqui é pra pegar o próximo disquete. Calma, que eu tô vendo aqui no guia. Zumbi aí, zumbi aí. Ai, 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 ai. Eu falo fisca metal, né? Eu falo location. Aqui. Ah, que beleza. Calma, eu tô vendo... É aquela sala com os bagulhos azuis. É por aqui, mano. Acho que é aqui pra cima. Com as portinhas azuis. É aqui do lado, pô. Vem cá. Eu tenho que ir pro theater. Eu tô caindo aqui. Cabe, tu seguiu eu, não, Raiach. Meu Deus. Ah, mas é pra ele me seguir. Voltei, tô aqui. É a salinha que não é do lado. Eu tô muito confuso. Eu vim aqui. Não, então. Eu achei que era aqui também, mas não é. É lá do spawn que a gente tava. Calma, não tem uma caidinha pra gente voltar pro spawn aqui? Aqui, 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 ó. Aqui é onde eu tava agora há pouco. Mas é por aqui. Por aqui a gente chega. Vem comigo. Caralho, velho. Deu branco, mano. Eu acho que é aqui, ó. Tem um lugar ali que cai. Aqui é uma janela, né? É aí, é aí. Não, aqui é aqui mesmo. É aqui, ó. Pô. Só que aí é que tá, tipo... Ah, por essa só. Aí, o disquete. Você já tem um. Eu também já tenho um, o Gabe. Mas como é que a gente vai fazer tendo os... São quatro, tá ligado? O que? Será que a gente... Vocês tão falando? Depois pega de novo? Tem que pegar de novo, talvez. Vamos deixar esse aí, que esse aqui a gente sabe que tá aqui, então. É, eu acho que assim... É, eu acho que assim... Não, disquete, disquete. Eu acho que a gente tem que botar o disquete no PC. Então tem que botar na ordem. Então a gente vem, pega isso e bota lá, provavelmente. Tá, então é só lembrar que esse aqui é o... Quatro losangos, triângulos. Quatro triângulos. O meu é uma caixa. Ah, tá, entendi. O meu é... O meu é um M. Um M em itálico, basicamente. Tá, e o último disquete é como mesmo? M. Deixa eu ver. Ah, lembrei. É o que tá no... No ralo. No ralo, não. No... Mano, é num lugar que tem que... É tipo nos encanamentos, assim. Red Lid Hall in your Ben Bands. Ah, ele vai sair sempre na... Vai sair numa vent. Gente, é, só tem que lembrar onde que fica. Tô vendo aqui o gifzinho. Achei. É embaixo... Onde a gente tava, Hayashi? Naquela sala vermelha. Não sei. Vem me seguindo aqui. Eu não tô mais aí. Tenta me achar e vem onde eu tô, que é aqui o lugar. Tô na frente do bagulho, aliás. Não sei por que eu não te vejo mais pela parede. É, eu também não tô vendo vocês pela parede. Vem no... No cargo. Você precisa ir pro cargo. A sala branca. Caralho, por que eu não te vejo, mano? Cadê você? Tô no... No buraco aqui. Ah, mas eu voltei na sala que a gente acabou de abrir. Tenta vir pro cargo. Onde você tá? Na sala de água. Ah, vem. Vai vindo pro spawn. Aí. Vem cá, vem cá. Por que a gente não tá se vendo pela parede? Não tô vendo isso? Tô vendo o filme meu. Opa. O sprint é muito curto. Aqui, ó. Isso. Aí eu tenho que te escoltar, não é? Porque vai spawnar uns bichos. Vamos ver agora. Tá, você tem que pegar isso. Can be followed? E solto lá, ó. Não, eu soltei lá no fundo, tá vendo? É. Aí ele pode achar. Tem alguma outra vente. Aí tem que sair procurando. Nossa, tem várias... Todas as ventes do mapa. É, ó. Left of the magic wheel in the hallway. Jogou uma magic wall. É aqui. Jogou duas magic walls. Ó, left. Tá, não tá no left do coiso. Era pra tá por aí. Ô, zumbi chato. Deixa eu ver o outro lugar. Up the stairs in the proteus wall by. Proteus wall by aqui em cima. É, eu não sei. Não, tá aqui também. Isso aqui. In the mess hall. O mess hall é pra cá. Do lado do manco, num quadradinho. Chato, vocês verem e eu não vê, manda o Wii U aí. Achei, 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 achei. Aqui, ó. É um K. Achei, tá por aí? É. Vem cá pra você ver também. Eu não sei onde você tá, mano. No mesmo lugar que a gente tava. Eu tô aqui. Tá pegando aí, Gabe. Aí, aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. É pro W backup punch. Caralho, cara. É bom. Aqui, ó. Tá. Agora tem que achar as fitinhas, né? Pra ver qual que é a ordem. Aqui, ó. Aqui tem uma. Aqui tem uma. Que é essas folhas aqui. Ah, você que é melhor aí da cabeça. Aqui tem que juntar. Exato. Você junta aí. Eu sou bom da cabeça. Não, é que junta a primeira com a terceira e a segunda com a quarta, entendeu? Mas tem que... Junta aí que eu seguro o zumbi. Não, mas tem que ver, ó. Esse aqui tem o X. O X da caixa eu tenho. Aqui eu não sei quais são os seus símbolos. O nosso símbolos é... O nosso símbolos é um M itálico. M itálico pra esquerda. Um K. Não, vê aqui se tem o M aqui. Porque eu já identifiquei dois dos quatro símbolos. Puxar o zumbi aqui. Cara, não parece ter o M, não. Tem, ó. Tem os três... Tem os quatro triângulos que você falou. Sim. Ah, não. Tem sim, tem sim, ó. Esse vem cá. O meu símbolo é esse aqui, ó. O primeiro da última folha. O primeiro da última folha. É, em cima dos quatro triângulos. Esse aqui bem, o mais à esquerda de todos? É, o primeirão. Tá, então acho que vai ser aqui mesmo. É que ele tá mais puxado, mas é um M itálico, basicamente. Caralho, isso não é um M nem aqui, nem na X. Não, é que do jeito que tá... Isso é um 7 de ponta cabeça, mas... Não, porque aí tá bem, bem difícil. Você tem que ver no meio a minha tela como tá, pô. Bem bem? Entendi. Não, calma, deixa eu ver se... Deixa eu ver se tem o K. O K tem aí? Eu acho que tem, hein. É, se tiver, é essa folha aí. O K é o do meio. É, então é essa, pô. Não, mas cadê a caixa? Caralho, sai! Subi chato. Não vem, não vem. Ah, não, mas não é essa folha. Eu tenho... É essa folha junto com essa daqui, ó. Então, ó, esse aqui é a caixa. Ai, meu Deus, eu dei um tiro. Ih, fica marcado? Fica marcado na hora e não some, né? Não, tira o bagulho. Tira o bagulho de gráfico. Não tem como ter diminuído o gráfico pra tirar o impacto. Mas agora o tiro já tá lá, mano. Deixa eu ver se tá pra mim também. Aqui, ó. Tem um tiro aí? Não, pra mim não tem. Não tem? Não tem. Calma, vou atirar os gráficos. Não sei agora se tem como, mas... Qualquer coisa eu acho. Ah, spawnou o alien. Cuidado, eu matei um. Aí é porra, pô. Vim aqui só pra ver o M. Não é um M, Caio. Me salve aqui, me salve. Eu tô tomando dano. Cadê você? Eu vou matar. Mata, mata, mata. Eu tava no ESC, cara. Não é um M, Caio. É um M, pô. É que ele tá em pé. Gente, eu peguei um papel sem querer. Isso prejudica? Pegou um papel? Prejudica, porque você pegou... Você provavelmente pegou o papel errado. Mas agora... Você tá nesse passo? Não, é o papel com símbolos. É o papel com símbolos. É um papel grudado no PK Punch. Não, não, não. É um pequenininho, só tinha um. Eu acho que a gente não pega o papel. Isso aí é outra coisa. É, nem se a gente pega o papel. Caralho, eu não consegui. É o que fica o símbolo do lado do nome ali. Não é isso que vocês estão fazendo? É. Vim aqui pra ver o M. É um M! Não é só um papel, é só um seis. Ah, não. Não, você pegou o disquete? Um spawn. Não, um papel. Não, isso aí é outra coisa, Gabe. Eu não sei o que você tá fazendo. Olha o número que tem no disquete. Ah, eu apertei no disquete. É o mesmo que vocês já tinham apertado. Eu só apertei de novo. Esquece. Ele apareceu no teu inventário aí? Ele apareceu, apareceu. Não, mas esse aí eu peguei. Esse é o X? Não, não é o X. É um... É tipo um M mesmo. Ah, então é o do K, mas dá pra dois pegar o mesmo? Bom, eu acho que dá, porque o importante é colocar no PCzinho. Sim. Tá, deixa eu ver então. O M tá aqui, os três triângulos tá aqui. Esse aqui é o K, cara. Eu tenho quase certeza que o K... Deixa eu dar uma olhadinha. Vai ser esse aqui. Ó, é porque é o que tá no meio do... É, parece o K mesmo. Tá vendo? Parece o K mesmo. Folha com o primeiro da terceira folha. Tem que juntar eles e virar o K, entendeu? Deixa eu ver de novo. Eu te apoio, o K, parece. Um M mesmo. Falei? Cara, parece o K mesmo. Eu tô vendo aqui. O último da primeira com o primeiro da terceira. Eu boto se é pra gente arriscar esse papel aqui, na moral. Segura o zumbi aqui, deixa eu olhar de novo o K ali. Não sei o que acontece se errar. Tem que passar o round, eu acho. Vamos ver assim. Aqui eu não sei se é o K, não. Eu acho que é melhor a gente olhar todos os outros pra ter certeza, tá ligado? É, eu sei que tinha um... Ai, deixa eu ver se eu... Tem dois no spawn. Tem um que é na parede e o outro é na... É, achei o da parede, ó. Da parede tem o M, tem o K, tem os quatro triângulos. O teu é qual? O meu é o X da caixa. Ih, o pior é que tem todos aqui. Deixa eu ver. Olha aí. Tem o X. O M é o primeiro ali, ó. O M, tem o K. Não, mas esse dos triângulos tá diferente, ó. Ah, não, tá certo. Não, tem dois triângulos, é verdade. É, esse aqui tem todos mesmo. O outro é aqui, ó. Deixa eu ver o daqui, calma aí. Ele sobe a escada em câmera lenta, eu não entendo. Sobe. É... É, esse... Esse tem... Só não tem o K, esse aqui. É, se pá é esse, porque aquele lá a gente tava em dúvida se era o K ou não. Acho que esse não tem nem o M, na verdade. Esse tem todas, mano. É que tem uns símbolos que são parecidos. Tem que tomar cuidado pra não ser trollado, velho. A gente tem que ver. Eu vou ver lá de novo. O seu M, você tem certeza que é esse aí mesmo, né? Absoluta. Tá, é que o K, só que eu não tenho certeza. O do triângulo é esse sim, quase certeza, mano. Calma, eu vou ver de novo. Os quatro triângulos era... Onde a gente deixou ele? É o do... Da sala que tava fechada, ó. Os lasers azuis ou verdes, sei lá. Tá, tá. Ó, eu vou lá. Só pra garantir. É, o K é esse mesmo. O X, o meu X tá igual, chat. Tá igual. O X é esse mesmo. O M é esse. É, é esse, mano. Se confirmar esse símbolo, vai ser esse aqui mesmo. Só tô tentando voltar lá na área, mas aí eu confirmo. Ah, eu não posso fazer mais nada nisso aqui. Tem alguma coisa que eu posso ajudar aí que vocês estão fazendo ou deixa eu se encontrar? Não, tá de boa. A gente só vai rever um símbolo aqui e se não for, é isso. Bom, se for esse aqui mesmo... Ó, é quatro triângulos com as pontas pra dentro, é isso mesmo. Isso, isso. É fazer uma cruz, basicamente. Em branco. É tipo a logo da Inglaterra, assim. Isso. É. É, então. É isso mesmo. Então a ordem vai ser M, K, esse aí e o X que tá comigo é o último. Ah, então é M, K... Quem que tá com o M? O Gabe, né? Ah, vocês dois estão com o M, na verdade. Tá, vem pro spawn aqui. É no spawn. É no spawn. Triângulos. Qual que é o teu símbolo? É M, K, Triângulos e... É M, K, Triângulo e o meu é o X da caixa. X. Mandei no meu chat aqui pra ficar... Gente, copia e copia várias vezes. Não é M, K, B, chat. Não é M, K, B, não. Esse aí é o do Boa Marketing Bodão. Chat, spam é o... Aqui, ó, você tá com o M, não tá? Tô com o M. Bota aqui, ó, no primeiro monitor, no da esquerda. Ah, deixa eu pegar a outra, então. Isso, pega o K. Ah, o K é aqui do lado, na real. E eu vou pegar o Triângulo. Pega o Triângulo, ó. Pega esse aqui, Gabe. No chão aqui, ó. Boa. O K é o segundo? É o segundo. Agora eu espero o K pra eu chegar. Faltam duas, amigo. Peguei os Triângulos, tô indo pra aí. Onde vocês estão mesmo? Spawn. É na onde liga a energia. Nossa, achei um atalhozinho brabou. Aqui, ó. Bota no terceiro monitor. Pronto. Falta só o último. Ai, ó. Amigos para sempre. Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá. Não era agora que ele fica putão, é. Ele fica putão. Amigos para sempre, lá, lá, iá. É, então. Agora vai acontecer alguma coisa. O que acontece agora? Eu não sei. Aí as portas começaram a ficar loucas, uma coisa assim. Mas não ficou. A gente tem que falar com ele? Não, calma. Não, não. Agora eu spawno, bicho. Não, então. Ele fica putão. E as portas ficam todas loucas. Mas será que a gente tem que interagir? É. Fica louca. Acho que já é o passo da arma especial, não. Tem que pegar a cabeça do... Não, já foi isso aí. Ah, zumbi chato. Não, eu lembro no tutorial que falava que as portas ficavam fechando só de... Ah, não, é o botão agora. É o... É o... É que eu estou lendo aqui, tentando lembrar do esterego ao mesmo tempo. Calma. Então é lá no... 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 Tá, cadê o teleporte? Vamos junto. Aqui onde eu estou. Quer dizer, tem outro onde a gente estava. Ele ativou traps e portas ao redor do mapa. Aí agora a gente pega a arma, vai até o teatro. Vem cá, Hayashi. Pega o botão na parede behind. Na parede behind. Ah, eu já... Eu fui por outro caminho. Eu já estou lá, já. Eu peguei um outro TP aqui. Então vamos. Então vamos. É só dar pra... É aqui em cima. No caso aqui é o mundo real, mano. É aqui no fundo, não é? Ah, é aquele botão ali, ó. Cadê o Gabe? Cadê você? Eu já saí porque só o Capra conseguiu ir. Oi. É verdade. Aqui eu estou vendo eles pela parede. Tem que pegar o chapéuzinho do bicho, não é? É, a porta já está... Não, agora é o botão. É o botão, é o botão. E aí eu jogo o botão na... Jogo o botão no pôster, não é? No pôster. No pôster, é da... Mas é o pôster qual pôster? Tem dois pôster. É o Beast from Beyond. É o Beast from Beyond. É no cantinho aqui, ó. Onde eu estou. No Magic Wheel. Jogou uma Magic Wall? Jogou duas Magic Wall. Está me atacando, gente. Não é aqui no não, gente. Aqui é o mundo real, pô. Eles estão dentro de filme. Aqui eles saíram do filme. Está aí, o botão vai dar TP aqui onde eu estou. Isso para você fazer, né? Isso. Aí você joga aqui. Foi? Joguei, apareceu aí? Ele falou que era meio bugado, que às vezes podia funcionar. Não é nesse pôster aqui, ó, na parede? Não, não, era naquele lá. Não, é o Beast from Beyond. Não, mas esse é Beast from Beyond também. Não, então. Mas é nesse aqui que ele vai. É no caidinho do lado da Magic Wheel. Mas esse aqui ele joga alguma coisa também. Mas isso aí eu não lembro dele jogar, não. Eu não sei qual que é. Eu só sei que é o Beast from Beyond. Não apareceu o botão aqui. Mas o botão não está aqui na parede mais, mano. Não apareceu aí. Só se tem que... Então tenta ver se tem que pegar de novo. Quem sabe foi errado, então. Não, mas o botão não está lá. Não consigo pegar o botão de novo. Ou tem que virar o round ou já deu certo. Será que não? Não, não. Não segura. Eu tenho certeza que é esse pôster, mano. É do lado do Crypt Attack, na máquina de arcade. Arcade, machine. É, esse aqui mesmo. Ah, então. Não bloqueou o botão do original wall. Só se tem que virar o round para ele aparecer aí. Você está no lugar certo, Gabe? Que bom. Tô, mas ele não fala... Ele fala de virar o round. Como é que pega o item? É só ficar segurando. Mas ele estava ali na parede. Agora ele não está mais. Ele não está mais, né? Era tipo nessa parede aqui, eu acho. Então, no vídeo, o Dalek falou... Ah, isso aqui pode ser meio bugado. Se der erro, você faz de novo. Mas como é que você faz de novo? Então, talvez tenha que virar o round. Ah, calma, calma, calma aí. Deixa eu ver aqui. É, ele fala que a mesa é na... Force Field Room, perto da Mad Bay. Na Mad Bay. Vamos voltar lá. Ai, filhada puta. Fechou a porta da minha cara. Vai lá, eu vou ficar por aqui. Porque se der erro, a gente passa o round e já tenta fazer de novo. Ah, eu estou na Mad Bay. Não é aqui. É, então. Qual que é a mesa que você estava olhando? Estou olhando essa mesa aqui. Não, não é essa aí não, Gabe. Não é na Mad Bay. Não é nem aqui, eu acho. É na Force Field Room, próximo da Mad Bay. Force Field. Onde é a Force Field Room? Olha, eu não sei onde é essa sala. Tá. Aqui vai para fora, que não é. Não é para cá. Deve ser para o outro lado da Mad Bay. Uma sala parecida. Uma sala parecida. Não, já não é mais perto da Mad Bay. Calma aí, deixa eu ver no vídeo aqui. Cara, é na Mad Bay mesmo, eu acho. Então, mas... Cara, mas... Calma, acabei de ver. Inclusive, esse vídeo que eu vi, o cara, realmente, ele joga no outro pôster. Joga no outro? Não é essa mesa aqui, não. Acho que deve funcionar no outro pôster, sinceramente. Mas o bagulho do vídeo não mostra essa sala aí, cara. Mostra diferente. Não, é a sala que tem o monstrão na mesa, cara. Não é essa sala aqui, não. É uma sala que tem o monstrão deitado na mesa. Eu passei por essa sala, eu lembro dela. É aqui esse panão. Uma hora a gente acha. Lá perto da Mad Bay. Aqui tá fechado. Tá confuso porque tem um monte de salinha igual. Exato. Vocês querem que eu veja o vídeo? O vídeo, às vezes, é mais exato. Eu já olhei, mas eu só não tô achando o lugar. É porque o vídeo é bem parecido com a sala que a gente tá olhando aí, que tá... É uma sala... Eu sei qual sala que é. Eu já fui nessa sala, cara. É a sala que tem um bicho deitado na mesa. Eu acho que é a sala... Se pá, é aquela sala que a gente... É a sala do Porta Azul, da Coisa Azul. É exato. A sala antes da Porta Azul. Ou depois mesmo, sei lá. Aqui, ó. Achei essa sala aqui. Boa! Cadê o... É pra ser... O que ele falou que era a Mad Bay? Eu achei a sala, eu sei qual é o... Cara, como é que tu chegou, hein? Tem que vir pela sala de água. Mas cadê a mesa? Pô, ia, tá passando um filminho. Zombs in Eastland. Dá pra ser tipo aqui, assim, não é? Calma. É porque a porta tá fechada? Ah não, tá. Não é nessa sala, é na outra. É na sala antes. Essa aqui, ó. Essa sala aqui. Aqui, achei. O botão tá aqui, sim. Acabou, é. É aqui, ó. Esse botão aqui. É esse, é esse. Aí, quando aperta o botão, tem que jogar um jogo ali, né? Achou o botão? Achei. É, o que tu vai inverter aqui, ó. Ativou aí? Apertou o botão? Acho que nem... Opa, agora ativou. Ativou. Tira print. Tirei print. Tira print. Ah, agora tá funcionando. Ver vocês pela parede. Ai. Ai. Me protege. Calma, eu tô protegendo. Tá comigo, tá comigo, zumbi. Tá, tá, tá. Eu tirei a print. Só preciso abrir ela no meu outro monitor pra eu conseguir fazer. Caralho, as portas tão tudo fechadas, o Neo arrombado. É, ele é um arrombado. Agora tem que virar esses bagulhos. Você tá bem, Gabe? Não tô bem, meu jogo tá travado. Na tua tela eu tô... Gabe Moura, tempo excedido. Nem fudendo. Caiu. Não, não, não. Mas tem como você voltar? Não, é IW. Quero que tem. Não tem como dar join? Não, não. Você tá zoando. Eu vou tentar. Pelo amor de Deus, Gabe Moura. Cara, por que eu tirei print e o jogo crashou? Que jogo ruim. Não fala que você... Ai, eu teleportei. Não está escondendo. O zumbi teleportou atrás de você. Caralho, que corno. Pelo amor de Deus. Fala que tem como você joinar e só a gente virar round, velho. Ah, mas nem é... Amigos. Gabe Moura, convidar para jogo. Dá pra eu convidar. Boa, boa, boa. Graças a Deus. Eu tô com o meu jogo crashado ainda. Não, tudo bem. Não, tô tentando. Tô tentando. É, porque a gente já fez tanta parte. Seria triste ter que resetar. Ah, e você gastou tua carta. Esse é o ponto. Tem isso também. Mas eu acho que o pior é o que a gente já fez. Você tem 80 cartas. Vai. Fica, vai. Fica brincando aí. A porta fechou. Me deu... Me matou, cara. Vem pra cá logo. Eu tô indo, pô. Porta fechada. Meu Deus. O que é isso? Que hora é essa? Cheio de... Ah, não. Ali é uma... Ah, ele ativou a trap. Na verdade, eu entrei numa sala de trap, cara. Eu não consigo ir aí, Ray. Acho que a trap tá ativada. Ah, mano. Mirro. Não dá. Ela tá ativada. Nem f***i. Não acredito. É melhor iniciar as armas. Você tem algum perk? Não. Você recupera. Você recupera as armas. Aí, acabou. Acabou. Tô indo. Tô indo. Acabou minha vida também. Eu não deveria transformar. Eu nem sabia que tinha trap ali, cara. Não, mas tá tranquilo. Porque se recupera as armas, você tem... Ah, não. Eu tinha perk sim. Eu tinha comprado o Jugger. Já, caralho. Foi insta-down, cara. Caralho, que nil arrombado. Eu não posso morrer agora, né? Não. Não. Não foi na sessão de jogo. Você tem mais algum arcade, Ray? Acho que você tá mortão. Ah, tô no arcade. Ah, bem pra suave. Não, que plano 6. Isso aí não tem nada a ver, gente. Isso aí foi o nil. Entrei, entrei. Tô entrando. Ah, graças. Nossa, graças. Graças. Calma, eu não sei se eu vou... Não, eu não volto, não. Não tem mais auto-reanimações disponíveis. Ah, é só uma vez, se eu não me engano. Só uma vez. E agora? E agora? Só volto com a Brawlhous? Ah, falta só um zumbi. Tá de boa. Ah, ali eu... O game vem já pelo lado bom. Eu voltei. É, deu tudo certo. Calma, gente. Tá tudo certo. Eu acho que tem que reiniciar a partida, mano. Tá, vamos matar? Pode matar. Ah, eu perdi minha arma, minha carta e tudo. Calma, o que tem que acontecer agora? Cuidado, essa área da água... Agora eu tenho que fazer o bagulho, mas não dá. Eu tenho que salvar um de novo, mano. Não, vamos matar um. Feito. Inicia tudo, pega os perks. O Achenfound não devolve meus perks, não, né? Só minha... Perk não, só as armas. Mas quero arrebentar tudo ao mesmo tempo. E fica longe de onde tem trap. Tá, do que? Aqui, agora. Caralho. O foda é que eu nem sei onde tem trap. Mas tu chegou a fazer o joguinho no... Não. Pior que eu não sei se, tipo, tem que ativar de novo. Apertei o botão da print e ele crashou. Acho que não, então não apertou nenhum nada lá. Nenhum botão. Bom, pode salvar um, né? Sim. Aliás, não tem a candle nesse mapa, né? Tipo assim, tem na caixa, né? Mano, no Neo tá de boa. Ah, não, ele tá puto. Tava com a cara de feliz, agora ficou puto de novo. As portas tão fechando? Nem tão fechando mais. Elas fecham Eterna. Poucas que tão bugadas, mas algumas elas só fecham. Tem que clicar pra... Nossa arma tem pouco recolho. Ainda tá suave, round 6. A gente já tá quase no final, não tá? Já? Pelo menos. Tamo, tamo. Ó, a gente tá pegando a parte do botão. Depois disso tem mais uma. Dando certo é a boss fight. É, esse easter egg é meio lixo. Virou round? Virou? Caralho. Nossa, não sabia que esse era o último. É round 6, né? Nossa. Ah, mas é bom que vocês juntarem uma grana. Vocês dois voltaram. Ai, ai. Não tem round de dogs nessa? Deve ser dos bichos, né? Eu vou comprar um... Não, tipo... E o Blazers é o de deslizar. Alguém sabe onde tá o Vigorol? Não sei. Não sei o que que é isso. Acho que é lá no... No teleporte, mano. E o Double Pack, Gabe? O que faltou? O Double Pack é onde eu tô. É no... A sala é gigante. Não, mas assim... Deu certo ou falta alguma coisa? O que que eu... Ah, o Double Pack a Punch. Achei que eu tava falando Double Tap. Falta coisa ainda. Eu não consegui fazer porque eu precisava de ponto. Ué, sumiu inclusive os fusíveis. Não tem mais na minha tela. Faz sentido, faz sentido. Eu também não. Não, eu já dropei. Eu já botei onde tinha que botar. Aqui, ó. O Vigorol tá aqui na área do teleporte, mano. Nossa, sabe o que foi bom? Não gastou minha carta, pelo menos. Eu não sei zumbi, hein? Ah, não. Ih, acho que sim, porque ele crashou. Não, não muda nada, porque eu ia comprar a arma da Paede, igual. Quer dizer, eu já tinha comprado. Sei, Dave. Ah, cuidado. Tá meio parando já. É, eu tô com um zumbi aqui. Bom, eu vou lá ver se já dá pra fazer o negócio. Ai, ai, ai. O Deadshot é pica. Vou comprar. Se quando eu consigo continuar o Double? Tem um zumbi comigo aqui. Tá. É, a gente tá... Vem contigo? Vem. Vou matar. É, pera. O meu sumiu. Ih, fudeu. O meu sumiu. Cuidado. Você tá na parte das orientações dos... 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 Ah, mano. Se ele ativar a trap de novo, enquanto eu passo aqui, eu vou ficar tão puto. Nossa, quase tomei. Ai, que isso. Abre, abre, abre. Tá, não ativou a trap. Obrigado. É, o negócio... Eu acho que tem que apertar o botão de novo, cara. Ah, não. Não precisa não. Tá tudo certo. Tá, agora é o seguinte, ó. Eu tenho que... Como é que faz esse passo, filhos? Eu tenho que olhar pra foto que eu tirei. E todos os que estão na... Na vertical, tem que virar pra horizontal. Baseado na foto, entendeu? Não importa nada que eu tô vendo aqui. É só a foto que importa. Porque conforme... Assim que eu girar o primeiro, todos os outros vão trocar de posição. E aí eu tenho que virar todos os que estavam na vertical. Independente de qual posição eles estejam aqui. É isso, né? Sim, exatamente. É isso. Vou virar. Ah, o Zubi tava comigo. Beleza, agora eu tô fazendo. Eu tive que usar a trap pra fazer o passo e aí... Vai, eu tô te protegendo, relaxa. Vou virar. É, virou o round. Caralho. Eu virei esse aqui? Esse aqui eu virei? Esse que eu tô olhando? Eu não vi, eu tô olhando pra te proteger. Eu não consigo virar. Mano, tá bugado. Será que tem que... Bom. Relaxa, tá protegendo. Não tem que ativar o botão de novo. Ah, eu acho que bugou. Cara, agora... Ih, já vai... É porque virou o round, eu acho. É, eu acho que o round... Resetou, mano. Pode ir. Ah, já deve ir, então. É, agora eu tô mexendo, mas agora eu já não faço ideia mais. É que eu não sabia que o Zubi tava comigo. Eu tive a trap pra fazer o passo do double pack a punch e a trap matou o Zubi. Tá de boa. Vamos... Eu achei que tava com vocês. Senta aí, Rai. Se não der certo, a gente vira o round e faz de novo. Vou ter que usar uma carta de Max Zemo, mano. Mas tu mexeu só um, vai aparecer no clipe. Rai, acho que fudeu. Meu Deus. É o Max Zemo aí que eu dropei. Tem muito Zubi do lado. Mano, deu tudo errado agora. Eu não sei mais como é que conserta. Tipo, vão ter que ficar mexendo. Eventualmente vai dar bom. A ordem mudou o que você tinha que mexer. Pra que passar, eu tenho um nuke aqui. Pega, pega o nuke. Ah, então. Eu não sei se ele muda. Esse é o ponto. Ele muda porque quando vira, ele dá um Dragon Knight. Esse nuke é muito bom. Mas eu não vi mudando. Esse é o ponto. Calma, fica de olho. Fica de olho aí. Meu Deus, nem fudendo o que é... Nossa, round ninja. Ninja? É o ninja! O que? O Raiat não gosta. Não gosto, não gosto. É o favorito dele, pô. Ele gosta. Chat, curiosidade. A gente tem um grupo no Watts que é pra avisar sobre os streaks e tudo mais. A foto do grupo é o Hayashi tomando chutão e caindo. É sensacional. É, o grupo é mutado pra mim, inclusive. O Hayashi ignora tudo que a gente fala, pô. A gente tá tendo um debate hoje lá. E ele ignorando tudo. Ele falou que já se iniciou. Olha, olha! Vai tomar no cu, cara! Mano, ele me deu uma dama voadora, velho. Vai se fuder. É, ri aí, otário. Eu tô dividindo. Eu perdi dois perks. Olha, mas, mano... Eu caí também. Vai, ri da capoeira. Ri agora. Mano, eles são muito OP, velho. Meu Deus. Eu não acredito. Meu Deus do céu. Do nada, eu tinha o 13. Eu tenho a capoeira na minha frente, cara. Inacreditável. Vamos ter que voltar tudo os passos, mano. Não, não. O Hayashi tá feliz que voltou. Não, mano. Eu tô puto que vai ter que fazer tudo de novo. Mas eu achei engraçado. Eu achei engraçado. Atualiza a foto. É, muda a foto do Watts agora. Bota essa aí, ó. Os três down. Mano, Hayashi... Vamos mudar, vamos mudar a foto do Watts. Eu te revivi full life. Eu te revivi full life. Exato. Agora eu virei, eu tava morto de juggy. Você tomou dois chutaços, eu vi. Mas eu tava de juggy. Pois é. É, eles são fortes, cara. Eu também tava de juggy, viu? Eu tava sem. Eu tomava uma só em GG, vagabundo. Eu não acredito, mano. Os caras são muito OP. Ainda bem que eu não gastei minha carta. Ah, eu perdi minha carta também agora. Eu perdi minha carta. Tem outra graça também. Graças a Deus, não. Graças a seu cartão de crédito, né? Que comprou 40 mil quadpoints. Esse eu ganhei do Coisa de Graça. Ah, tá bom. Nesse jogo aqui não tá, filho. Vai dar play logo nessa porta. Olha, peguei no pulo. Peguei no pulo. Ah. Calma o quê, Gabe? Aqui é chave. Ai, caralho. Devagar, boom. Eu acredito, mano. O cara foi falar do grupo do Watts. Agora a parte das alavancas? Olha o zumbi. Ai, meu Deus. Calma. Calma. Vamos ver se vai dar certo. Virei. Tá, agora eu tenho que virar as que não estão na horizontal pra horizontal. Esse vira. Esse vira. Esse vira. Esse vira. Esse vira. Esse vira. E esse vira. GG. Olha aí, deu certo. Raqueou o Neil. Nice. Ah, a gente tinha parado nisso, né? Agora funcionou. É, exato. Era esse passo que a gente tinha dado errado. Ok, então estamos de volta. Tá, mas agora eu passo com o timer, não é? Ah, o quê? Não sei. Tem que pegar a cabeça do Neil agora, não é? Ah, é. Agora é a cabeça. É, agora é o último passo já. É o de levar pro Pekka Punch a cabeça dele e os zumbis vão spawnar enquanto isso. Cara, eu tô... Já é tempo. É por tempo já. Tem que fazer já. Tem que fazer agora? Ah, aham. Tem tempo? É o topo que eu lembro do vídeo. Pudeu. Vai estar hackeado temporariamente. Você está agora em um timer. É, é. Bora, 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 bora. Meu Deus, eu tô indo. É só pegar a cabeça puta dele? Não, eu tenho que levar pro Pekka Punch. E levar pro Pekka Punch. Se quiser eu posso já pegar. Eu tô na frente dele aqui. Mas você tem que ser defendido. Você tem que ser defendido. É aí mesmo. Tira a cabeça dele do buraco. Tirei. Tô com a cabeça. Bora aqui, toma aqui. Vai, 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 vai. Ah. Nossa. Se pá não precisar, vou matar, não. Se pá não. Achei que ele ia spawnar. Vai de boa. Não é aqui, não é aqui. Não, aqui serve. Não é aí. Não, não é aqui não serve, não. Ah, não dá, não. Não dá, não. Não dá? Volta, volta, volta. Não. Oh, my God. Não é o teleporte não, o Pekka Punch. Nossa, agora é a caixa. Leva ele, Gabe. Não, agora... Beleza! Calma, é importante. Vem pra cá, só preciso juntar dois... Eu tô aqui. Ah, não, tu não pode soltar, calma. Acho que tem dois mil. Tenho. Mas já tá aberto. Abre aqui, abre aqui. Tá mais perto do Pekka Punch. Tô chegando. Tá aqui, dá um atalho. Tô chegando. Meu Deus, vou gastar dois pau. Foi. Pra onde eu tenho que levar? Vou Pekka Punch. É só entrar no TP do Pekka Punch, pô. Vamos, Nil. Fica sorrindinho. É o rei, cara. É o rei. E eu ia ir comprando a caixa, Gabe. Filho, pra salvar o cu de vocês já, já. Tem que botar ele lá. Vamos contigo. É, você tem que botar ele dentro do monitor. Monitor? Que monitor? Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui. O que eu faço? Eu só solto? Dentro do monitor. Aham. Aí, boa, boa. Que bonitinho. Conseguiu? Foi. Ai, que bonitinho. Pronto, agora a gente pode ir pra boss fight. Bora. Ah, beleza. Ué, estão prontos? Tamo. Uhum. Olha ele, que bonitinho. É isso. Esse mapa é o pior dos mapas, chat. Ele é o pior. Muito pequeno. O último realmente, assim. A boss fight, acho que o que mais a gente vai demorar vai ser na boss fight. Assim, o mapa é confuso, mas ele não é muito grande. Não é muito grande, não. Não é muito grande, não. Não é muito grande. E, tipo, ele não tem muito... Assim, é só essa parte aí que é legal. A ambientação de dentro é bem sem graça com essas... Quando dentro da nave, sei lá. Eu acho que é o pior mapa de todos, assim. Infelizmente. Pois é. Agora é passar round e ficar tunado. Uhum. Melhor se dedicar a ciência, mano. Ganei o Jugg, hein. O melhor mapa é o segundo, eu acho, mano. Shaolin Shuffle. Eu também gostei. Bem grande. Tem os... Tem os bagulho lá dos poderes. Eu não sei se ainda supera pra mim o primeiro, mas... É, eu acho que o primeiro é o melhor. E depois vem o Shaolin Shuffle. Aí vem o Rave. Aí vem um Limbo. Aí vem o ataque da coisa radioativa. Aí vem outro Limbo. Mentira, o da coisa radioativa é legal. É só que aquela boss fight é traumática. Pode virar aí, é. Eu peguei a Raw. A Raw é a melhor LMG no multiplayer, mas ela é a pior dos Zombies. É, a melhor dos Zombies é a Mauler. Mas serve. Eu gosto da... Olha, vai ter que passar uns bons rounds. Coloca aquela que vem em bagulho de fumaça, não sei o que. Esqueci o nome. Caralho. Esqueci o nome dela também. Atlas. Ah, tem um dia. Gosto da Atlas. É, agora é juntar muito ponto, mano. Pá. O problema é que tá foda. Tá round muito baixo. Quase um spawn no zumbi. É. O que houve? Que susto. Quase caí no... Quase caí no buraco. Quer dizer, eu caí no buraco, mas quase caí errado. Buraco é fundo. Acabou seu mundo. É que não precisa mais ir pelo buraco, mas... Precisa? Ah, não tem como subir por aqui. Tem que ser pelo buraco, né? E eles botam o perk mais valioso ali. São safadinhos. Esse mapa aqui, na real, parece o mapa do exo-zombis. Não parece? A parte de dentro, assim, tipo... Parece exo-zombis. Não, ele é total exo-zombis. É porque ele é futurista, né? Exato. Aliás, exo-zombis que é o próximo, né? Depois do super-track. Não sei. Power Dark 2? Não, gay. Exo-zombis. Tem qual que é pior. Não, do exo-zombis é legal. Não, assim, de gameplay eu sou muito mais o exo-zombis. Agora, qual vai ter os melhores easter eggs? Eu tenho minhas dúvidas. O World War 2 tem melhores easter eggs. O exo-zombis é muito melhor. Eu tenho muitas dúvidas. Eu realmente não sei qual vai ser pior. Mano, o WW2 é aquelas porcaria. Aquele mapa separado. O exo tem muita coisa pica. Ah, os dois easter eggs no World War 2 são bons. Vai. Eu acho que tem que ir em ordem cronológica. Não, a ordem cronológica a gente começou pelo do meio. Não, a ordem cronológica é foda. A gente começou com o do meio, que é o Inflator Faire. Mas é que a gente começou pelo melhor, né? Tem isso. Então, mas aí não é ordem cronológica. Aí é ordem deliciosa. Não, de qualquer jeito a gente vai fazer os dois. Não quero nem saber. Ainda mais que eu comprei essa porra de jogo no PC. Vocês vão jogar. E você quis, filho. A gente nunca falou que ia fazer. E mais. Eu digo mais ainda. Vai rolar Zombies Chronicles do BO3 também. Beleza. Aí o cara viajou na lua. Ué, pelo menos fazer a Orig. A Orig. É a Orig, pô. A Orig é o lugar favorito. Você nunca fez a Orig, né? Claro que fiz. Logo quando saiu. Eu fiz o easter egg da Orig. Eu nunca fiz o easter egg da Orig. Eu não fiz co-op. Porque eu não tinha ninguém pra jogar co-op. E solo na que eu não é impossível. Mas eu sou sete. Jeff e pirata, se passa. Não, eu sou sete. Pirata. E eu nem sei quem fez. Eu nunca fiz. Porque eu não tinha grupo pra fazer. E solo naquele mapa é muito difícil, velho. Meu Deus. Mas eu não lembro nada do easter egg. Tipo, foi a única vez que eu fiz assim. Ah, stole. Foi o stole, hein. O Gabe ia no mapa, então. Eu, pirata, sou sete stole, hein. Que é a Orig é o maior favorito. É sério mesmo. Não tô zoando. Eu gosto muito daquele mapa. E o Gauntlet, o Hayashi? Você completou com o stole, hein? Não, ele nunca jogamos. É, esse é uma boa pra gente fazer. Dá pra chamar ele. A gente faz também os Gauntlets. É, os Gauntlets do BO4 é quase easter egg. Porque, na verdade, antecipar é mais difícil. Tem um que tem que fazer easter egg. É mais difícil, cara. Por quê? O Gauntlet do Dead of the Night é bizarramente hard. Você tem que saber fazer um monte de side easter egg. Exato, exato. E sabe o que é? Tu não sabe quando tu vai precisar. Exato. Se você dá um round um negócio mais alto e tu não fez algo pra, tipo, antes, né? Começou os passos antes. Exato. Tu vai tomar no full. Não dá tempo de fazer. Eu lembro que foi isso. Tipo, a gente tava fazendo o Dead of the Night. E aí tinha que fazer a estaca lá. Uma coisa assim. E era impossível fazer ela em um round. Porque você tem que passar round pra completar os passos. E a gente já tava, tipo, num round que precisava dela. É, eu vou pegar a caixa. Vamos lá. Nice. Só que eu não sei onde tem caixa. Que beleza. Ah, eu topo qualquer um que vocês quiserem. Ainda mais que muitos eu não fiz. Ih, caralho, eu peguei a Kindle. Nice. Não fez o antigo do BO1? BO2? Não. Não, BO2 eu fiz. Eu não fiz a Transit. Eu fiz só os do... Eles lá, dos coisos. Como é que chama? Ou a outra... Turma? Outra turma? É, os... Caralho, os personagens da Transit. Ah, os Victis? Isso. Eu fiz os mapas deles, que é o... O da Transit eu não fiz, mas eu fiz o segundo lá, que é em cima do prédio. Die Rise e Buried. Die Rise. Isso. Esses dois. Esses eu fiz. Ah, eu não fiz a Orange não liga também. A Buried é muito legal. A Buried é bem mais ou menos. É, legalzinho. É que tem a Slickfire, não é? É. Aham. O mapa é da hora. O easter egg é mais ou menos. O mapa é bem legal de câmera. O transit easter egg é horrível. A gente pode escolher dois lados, não é? É, essa é a única coisa. A Buried também. É, é isso. Bom, eu acho que primeiro vale a pena a gente fazer os que a gente não conhece, mas se eles quiserem pular pra algum desses também. Os do B1 são super simples, porque naquela época... É. Ah, mas do B1 dá pra fazer pelo Chronicles. Do B1 a Moon é legal só. A Moon é legal. A Sension é pateticamente bosta. É... Shangri-La é legal também. Call of the Dead também é meio bosta. Shangri-La é legalzinho, é. Shangri-La e Moon vale a pena. Nunca fiz nenhum do B1. Tem Extinction do Ghost pra jogar também? Tem Extinction também. É, só que lá não tem easter egg, né? É, o triste é que não tem easter egg. Mas é difícil o Extinction. Não, eu acho que só o último mapa tem meio que um easter egg. É mais complexo, assim, os rounds, eu acho. O Double Packer Punch é 10k, né? É. Eu consegui tirar as candles no... No Packer Punch, eu vou fazer... Pegar o PHD e fazer... Não. Só com o Chug ainda. Ah, vai ter que passar uns bons rounds. Falta muita grana, hein? Vai. Porque a gente, né? Esse easter egg é tão... Rápido. É, e os passos... É lá. Você faz sentir. Eu não sou fã de easter egg que dá pra fazer todos os passos round baixo, tá ligado? Eu gosto de easter egg que te força a passar round. Eu até gosto de easter egg que é round Locked. Tipo, lembra da Blood of the Dead? Que ser obrigado a chegar no round 15 pra poder fazer um passo específico. O round 15 eu acho meio exagero. Mas, assim... Anyway, eu gosto dessa parada. Porque é dificulta. Eles fizeram esse negócio no mapa novo também. Quer dizer, mapa novo velho da China Numa agora fizeram. Tem que esperar as abalas pra um round 15, tá ligado? É verdade, exato, exato. Só que... Eu gosto. Sabe o que eu acho legal? Que, por exemplo... Beleza, tu pode esperar até o round 15. Pode virar, hein? Mas tem um método de tu ser um mini easter egg pra te forçar o spawn dela antes, entendeu? Inclusive na Lud, descobriu essa semana o passo dos pássaros lá. Tem como saber onde vai spawnar, tu viu isso? Ah, é? Descobriram isso? Uhum. Tu vai com o Spectral Shield na gôndola. Aí, na virada do round, dá pra ver pra onde o pássaro vai. Ele fica o rastro dele. Ah, pode crer. Aí, só de saber o lugar que ele já tá, pô... Tipo, não é exatamente o lugar, é a direção, né? Mas já salva até o outro cara. É, lá também é onde você descobre o bagulho do Código Morse, né? A galera não sabia disso no começo, tipo... Eu lembro que a primeira vez que eu fiz, você não... Você tinha que ficar dizendo o Código Morse meio que na tentativa e erro. E aí, lá na gôndola, agora você consegue ver o Código Morse em si, né? Tipo, você olha pra um barco lá... Mas dá certo mesmo lá? Eu lembro que quando você tava tentando, você não tava conseguindo? Dá, dá certo. É que tem... Ah, tem um bagulho específico lá, mas... Funciona, tipo... Ele não entrega o código inteiro, ele entrega, tipo... O final do código, ou o começo, uma coisa assim. Ah, eu não sei se eu vou conseguir fazer o Blood solo não, sinceramente. Ah, cara, Blood é boa porque é desafiador no solo aí. Mas é muito difícil, velho. É um Strag mais da hora, assim, ó. Aquele mapa... Pra mim, Alcatraz... É verdade, tem Alcatraz do BO2 também, que eu fiz o easter egg. Pra mim, aquele Alcatraz original é muito, pô. Que é a mob, no caso. Mas tem um look aqui. É muito bom. Só que o easter egg, literalmente, pra fazer treinamento é uma coisa. Alô. Boa noite. Ué? Boa noite. Vem fazer easter egg com a gente? Cadê? Eu só sei que vocês estão precisando de ajuda aí. Não, tô no bem, até. Não, tô tranquilo. Tranquileira. Segunda vez fazendo até de tão fácil. Queria jogar, que pena. Não vou poder jogar, viu? Não vai poder jogar. Gabriel. Tô sentindo a nota voz. Gabriel. Vem falar de Minecraft, mano. Vai tomar no cu. Sai daqui, cara. Esquece um pouco esse jogo. Gabriel, ignora ele. Ele não consegue porque ele tá tão viciado quanto eu. Meu Deus do céu, cara. Tendeu pra caralho, né? Quantas chukers que você deixou comigo? Sua. Uma ou duas? Duas, eu acho. Uma com as trapdoors e outra com as tochas. Tá, então fechou. Vou te deixar lá. Cara, fiquei cinco minutos lá, farmou quase dez packs. Eu descobri que você me matou. Matei? É? Não matei. Papagaio capriu morreu. Não fui. Ah, um creeper. Eu peguei dois papagaios. Um morreu pro creeper e o outro morreu pro esqueleto. Tirando pela calçada. Tristeza, porra. Pega mais um. Vou pegar, vou fazer um viveiro enorme pra você. É isso, porra. Sobre isso. Ninguém quer me ajudar a fazer o set parar de chamar de Gabriel? Não, você merece isso. Fica lá. Eu não entendo porque você acha que é hostil te chamar de Gabriel. É o teu nome, caralho. É hostil, só é estranho. É melhor Gabriel do que Gabi. Era meio, quando ele chamava de Gabi, Gabi é errado. Gabi. Não é errado. Tanto faz. Não, o Gabe, o Gabe tem dó de falar que é errado. Ele sempre respondeu por Gabe. Não é dó, cara. Ele não é errado. O Gabe também. Tem que chamar ele de Biel, porra. É Biel. Biel, é verdade. Bielzinho. É outra variação. Mas eu não me importo, é sério. É evolução, eu vou chegar lá ainda. Mas se você se importa ele eu chamar de Gabriel. Mas é Gabriel estranho, minha família me chama de Gabriel. Mas não vale que eu sou da tua família, Gabriel. Ah, instint family. Instint family, Gabriel. Eu vou errar uma com outra. Tá bom, Bruno. Agora eu vou te chamar de Gabriel também. Brunos. Tudo bem, Brunos? É, Brunos você não pode, porque tem muitos Brunos. Então eu vou pensar no qual Brunos tá falando. Ué. Você pode me chamar de Bruninho, a vida inteira eu fui Bruninho. É verdade. Ah, tá. Ele chama de Capra. Valeu então. Falou. Nossa, não dá nem tempo. Ele só sai. O cara é um bosta. Gente, tá farmando o Granaman aí. Aqui não farma, mano. Tô com 11k. Tô com 14k. Eu fiz um Peck a Punch só. Mas eu não fiz nada, eu só tenho de olhar. Eu vou pegar perk. Não, eu tô com três perks e um Peck. E Deadshot, será? Eu não lembro se eu vi. Eu tô, tem. É lá no Teeter. Cara, deixa eu fazer dois Peck a Punch. Na parte de fora. Na parte de fora do Teeter. Que zívio. É, eu preciso de uns... Porque o Double Tap é que só dá muito recorrer. Eu preciso de uns 30, 40 mil. Não, vai ter um round até um 18, mais ou menos. Tanto assim. Eu preciso fazer o Double Peck a Punch, comprar mais dois perks. Aqui não vem drop, cara. Cadê o Double Points? É verdade. Ah, é que eu tenho também meu chiclete de ganhar 30% de volta, né? Então isso vai me dar um desconto legal. Não, o Brunão não existe, gente. Eu tô falando apelido, apelido. Ó os Ninja, ó os Ninja. Ó os Ninja, concentra. Eu vou pra área do Peck a Punch, todos vocês. Eu vou pra área do Peck a Punch. Foco, foco. Eu vou no Peck a Punch. Ficar em um lugar onde ele não tem como tomar a dor. Tem palhaço também? Sério? Será que é a junção de todos os rounds especiais? Tipo isso, meu Deus do céu. Tô tomando muito o capote. Fiz o Double Peck a Punch. Agora eu preciso de Pertz, depois Mario, depois Double Peck a Punch. Tem alien também. Só falta aquelas bolas que vêm do céu. Falta as Patineters. Eles quiseram fazer uma Revelation mesmo. Não tem a Patineters do Shaolin. Graças a Deus. Ah, e também não tem a do... Do Rave, os Monkeys. Ah, e nem a do Ataque of the Radioactive, que é os bichos que vêm do céu. Olha o sapo. Peraí. Peraí, essa Candle Double Peck vai ser meta. Não. Tô ficando preso aqui, hein. Vai dar uma vez. Não, tá de boa. Tô com essa porra, hein. Atrás, atrás, o Ninja. Pelo amor de Deus, o Ninja até spam. Nossa, a bunda. Nossa, o Deadshot melhora muito. Muito recoil. É bizarro. E fica um tempinho... É bizarro. Fica laser, laser. Fica um tempinho mirando que ela faz um... Vou ter que comprar para tocar o Raw. Essa Raw aqui tem muito mais recoil nos ondos que no multiplayer. Já comprou o Double Tap? Não, não comprei nada ainda. Vai ter ainda mais. Gabe, fica miradinho para você ver o play dela. Olha esse filho da puta, cara. Ai, ai, ai. Quase que eu vi. Ele é imortal, cara. Olha lá. Gabe, cuidado. Eu vou usar a carta. Eu usei a carta. Meu Deus. Não vou arriscar, não. É bom, é bom. Nasceu atrás de mim e ele me deu duas voadoras, cara. Tipo, ele me deu uma. Aí eu comecei a atirar nele. Ele não morreu e me deu a segunda antes dele morrer. Cara, é muito AP, velho. Virou round já? Não, não, não. Virou, não. Estou me spawnando ainda. Caralho! Agora vai acabar. Veio tudo comigo, velho. Aí, virou agora. Só que já comprei o Jugga, graças a Deus. Já tinha três! Meu Deus, cara. Desafio desse mapa é esse round, cara. É. Meu Deus, esses ninjas do capeta, velho. Essa é a boss fight. A gente tá aqui, pelo menos. Tá, cadê a Magic Wall? Acabou comigo. Oi? Acabou comigo. O problema é que não tem olhar pro teto. Tô com um aqui, acho que é o último. Eu não tenho nenhum e tô tentando. Eu vou usar a minha carta de peca-punch duplo, chat. E vai vir uma sniper. Vai vir uma arma top, ó. Sniper. Deu, uma SMG. Qual? Não faço ideia, mano. Parece uma... Parece uma trench gun. Ah, é bem... É exatamente isso o nome dela. É, então acho que é... É trencher, se eu não me engano. Tô com ela também, é uma bosta. É uma bosta? Uma bosta. A melhor é a VPR das SMGs. Mas é double peca-punch. É, eu vou com ela e o LMG. Merda, mano. O pior é que nem vindo aqui fora dá pra... Ah, tá aqui. Meu Deus, eu dei toda a volta. Tá, eu tenho 37 mil. Será que tem donate nesse mapa? Será que tem o que, capa? Donate de dinheiro, porque eu vou precisar. Tem... Cabrinho, como que tu sempre... Bom, eu não vou... Não, é porque eu fiz... Eu já fiz double peca-punch, só que eu não tenho uma arma boa de secundária, entendeu? Aí, tirei a raw, acho que eu vou levar ela. Mas como que tu não tem ponto? Eu também fiz double peca-punch. É porque eu tinha três perks e eu caí, né? Você esqueceu desse detalhe. E comprar três perks de novo. Olha só! O quê? Eu tô aqui passando a caixa. Ué, não é só sua, não, filho. Ué, olha lá, bem feito. Rodou. Nossa, fugitivamente pra você. Acho que eu vou com a Titan, mano. Acho que eu vou com a Titan, cara. A Titan é melhor que a raw, eu acho. Tá, então eu preciso agora fazer peca-punch duplo nela e comprar perks. Problema seu. O que é isso? É, esse dinheirinho aí que você tem. É, tu faz a risada que ele faz quando vira... A raw tá ruim porque ela tá raw ainda. É verdade, pior que é mesmo. Ela tá sem a Teth nenhuma nenhuma. Caralho. Faz sentido, faz sentido. Tem VPR na parede? Aonde tem VPR na parede? Pô, e é meta? VPR é boa? É boa. VPR é absurda. Ela tem double mag, atira as duas de uma vez, muita cadência. Ali, ó, obrigado. Ali, ó. No cinema, no cinema, no cinema. Obrigado, gente. Tem como dar dinheiro lá no cinema. VPN, sim, sim, pra pegar os botinhos lá. Dinheiro no cinema. Eu acho que eu vou pegar um mulequique, mano. Que nojo. É porque eu tô com a Candle. Eu não sei se a Candle vai ser muito boa, mas eu não quero equilibrar dela. Onde que tá o Deadshot? Tá no cinema também. Tá no cinema também. Na rua. O Vigoral também é no cinema, né? Speed Cola também é no cinema. O Speed Cola é no teatro. É, no cinema. Tem uma música pagode que fala cineminha. Não lembro agora. Ah, eu vou... É, eu não vou levar a Candle Jenner, então eu vou sem Bomb Stoppers. É, eu tô com elas, mas eu não sei se elas são boas na Boss Titan. São boas, são boas porque vai ter um monte de alien, né? Mas, tipo, pra matar o Boss Boss, acho que não vai ser tão bom, não. Aí é LMG mesmo. Sem Stamin' Up, cara. Tô com medo. Agora eu não sei se eu vou com a Titan ou com a VPR, mano. Eita. É o último, será? Ah, não é, não. Só spawnou mesmo, tá. Chat, Titan ou VPR? Quem é expert dos zombies aí? Ó, o Deadshot vai ser meio que must have na Blast Fight. É VPR também, LMG? Não, é uma SMG. Mas ela tem Double Mag, ela fica com muita bala. Tô com uma RVN, é boa? Titan. 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 Vai trocar essa raw. Então, mas aí é que tá, eu não sei ainda. Foda que eu não queria... Se eu levar o moleque que eu não levo o Vigorol, mano. Onde é que ela fica, cara, pra essa arma, hein? Ali, você não viu? Por que você quer três armas? É porque eu tô com a Candle. Ah, entendi. Entendeu? E aí eu tô com a Titan, que eu já fiz P.E.K.K.A. Punch. E eu não sei se eu troco ela pela VPR e faço P.E.K.K.A. Punch. Ou... Mantenho a Titan. Ou... Compro o moleque, compra a VPR e faço P.E.K.K.A. Punch. Ou... Só que aí eu vou perder o Vigorol, isso que é o merda. Ou... VTR tem mais dano que a Titan? É isso, então. Confira. Fica importante, hein? Boa noite. Boa noite. Caprio. Eu ouvi falar com o Caprio dessa vez. Oi, oi, fala. Ele não vai jogar Minecraft, sou Sete. Peguei de volta, viu? Aê, tô vivo. Saudável. Nice. Isso é um papagaio? É um papagaio. Uma gralha. Que beleza. Obrigado, Sete. Depois eu quero ver. Aqui, ô, Hayashi. Ele só sai. Vem cá, Hayashi. Vem pro Beco aqui comigo, Hayashi. Aí é o moleque aqui, não é? É, então não é esse Beco, é o outro. Ai. O que que é isso aqui? Era um Beco. Ah, aqui é pra depositar. É ali que pega dinheiro. Opa, então você já aprendeu. O que é que é o Vigorol, Gabe? Tenho, nem peguei o Vigorol. Abre aqui, Hayashi. Mas você já não comprou? Eu acho que é aqui. Não, mas você já tem ele. Já não tá aberto essa partida. Então deve ter outro jeito de chegar lá. Eu não tenho, eu não peguei ele ainda. O que tá acontecendo? Que barulho é esse? Ah, o Gabe tá ali no Beca Point. Ué? Olha o Gabe. Ah, faz o barulho. Ele tá lá em cima, ele vê a gente aqui. Olha o nome do filme ali, ó, Gabe. Ah, tá. Oi. Cadê ele? Ah, ele tá lá mesmo. Caralho, não, do nada eu comecei a ouvir. Eu tava ouvindo os barulhos. Eu achei que era, sei lá, qualquer coisa. Caralho, velho. Caralho. Engraçado, é aqui, né? E mapa bom, mano. Eu acho que é aí, Hayashi. É aqui, é aqui, Abri. Aí, falei, pô, confia. O 7 não curte esses zombies? O 7 não curte zombies. É porque você não invasou. Pode passar? Não. Oh, meu Deus. O que que foi isso? Não, não. Não, não. Não, 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 não. Ai, ai. Como é que foi aquela vez na Shinonuma ou... Game, você falou, ah, não sei o que, aí... Aí ele falou alguma coisa, você falou, ah, tá. É, vocês estão prontos pra ir? Não, eu não tô, não. Tá. Ah, tá. Só um tá. Não, tem que fazer, pegar panho, fazer não sei o que, não sei o que, pegar cinco punks. Acho todo tiltado. Meu Deus, eu rodei uma, duas caixas e já veio... Imagina. Como é que eu não fico tiltado? Duas caixas, eu rodei duas caixas e veio o teddy bear, cara. Eu não sei, olha o plano C. Duas caixas. Pelo amor de Deus, cara. Achei muito estressado, cara. Mas pra que você tá rodando caixa? Compra VPR. E já tô, começa MG, filho. Eu vou levar uma S e uma L. Não vou levar duas S. Mas a VPR é muito melhor do que a... Ah, foda-se. A caixa tá aqui, Hayashi, aqui no Vigorol. Ah, não, acabei de voltar daí, porra. Você vai precisar virar round mesmo? Você tá, tipo... Eu vou, eu não tenho nada. Ah, então vira essa merda aí logo. Caralho, eu tô ready, hein. Dá pra avisá-los. É, eu tô ready já, eu só preciso comprar as coisas, mas o Capri não tá ready nunca. Eu tô ready. Ah, eu vou... No final desse... Não, 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 não. Eu não tô ready. Não, não tô ready que eu já fiz tudo. Eu já tenho tudo que eu preciso pra fazer as coisas, burro. Meu Deus do céu, caralho. Eu não vou fazer zombies outros com vocês. Não vou aguentar. Não, não, não. Já decidi. Vou chamar o Solsetio, o Pirata. Caralho. E o Colono. Boa sorte. Boa sorte. Eu ainda acho que eu tô precisando de umas férias. Não, tudo bom. Ele tirou já uma semaninha já, tudo isso, sem fazer live, mano. Ih, falou que foi férias. Foi uma semana sem fazer live, velho. Onde já se viu isso, Gabe? Seis dias. Ia. Quem fica seis dias sem fazer live? Seis eu não sei, mas quem fica uns doze eu conheço. Gabe. Gabe tá com o PC dando um problema. É, eu que fiquei mesmo. Cara, tá uma máquina de live, tá? Elas vou resolver um dia, cara. Oi? Elas vou resolver um dia, o outro já tava de volta. Ah, você comprou um PC da NASA no código RAI5? Hum, deve ter. Você tem dinheiro pra me doar? E mesmo quando eu vou ficar capante, eu tenho seis caras. Cara, talvez eu vá ter, velho. É, o meu deve sobrar, eu acho. Então foda-se. Tchau, Titan. Pronto. Vou confiar na VPR do chat. Vou com o último aqui. Cadê a caixa? Eu vou precisar de 10 mil só. Porque eu vou conseguir fazer o... Eu sei que é muito. Só. Caralho, só 10 mil ele quer. Não, mas... É o que falta. Bom, bom, bom. E no PHD, Candle com um pack duplo não dá dano? Por dentro, ó. A caixa tá no... É, sim, sim, é. Você não precisa do PHD, eu descobri isso. Nossa, eu joguei a Titan fora, eu podia pegar uma L-Kick, cara. A caixa tá do lado do... Realmente, a Candle com um pack duplo não dá dano. Do cinema, do teatro lá de fora. Ai, obrigado, Kellen Crypts. Mas você podia ter falado um pouquinho antes. Eu perdi a Thaik. Vai, tá aqui, inclusive, e tava perguntando. Ah, mas eu não vou pegar Mully, não. Eu vou pegar o... O parque novo, foda-se. Caralho, de novo essa UBM, cara. Podemos liberar do Speed Cola. Caralho, acho que eu vou liberar do Speed Cola e pegar o Stramin Up. Dá pra ficar sem Speed Cola. Reload nesse jogo não é tão lerdo. É que eu ainda não... Eu não vejo o Max Zemo, então eu não consegui atirar com a Raw. Porque eu tô sem bala. Com um Dead Shot pra ver como é que fica o recoil dela. Ah, mano, o chat me trollou, Gabe. O que que fizeram? É que eu não tenho a Thetima na VPR. De novo, inacreditável. Ou seja, eu tô com 40 balas no pente. Ai, ai. Será que com o Double Pack dá uma... Com o Pega Punch, tu dá 40? É? Não aumentou nada. Que? Que? Foi o pior que eu não do Ayash. Vamos passar mais um round, gente? Não. Fazer mais grana. Então me doa. Espera, você é muito ansioso. Eu tô fazendo minhas coisas. Calma. Eu só vou te dar dinheiro quando eu tiver certeza que não estiver faltando pra mim. Vamos embora. Caralho, mano. Caralho, mano. São dois que realmente se matam, cara. Ele não consegue esperar nada. Ele quer fazer tudo na hora. Espera. Trocou a Taita antes de ter certeza se o dinheiro ia dar ou se não ia dar. E tá reclamando da Taita. Ele confiou no... Nossa, o Speed Cola que troca as armas muito rápido. É que você tá desperdiçando grana nessa arma. Filho, não tô desperdiçando. Eu tenho grana sobrando. Esse é o ponto. Mas eu tô vendo se dá o rei e aí beleza. Eu só preciso... Eu já comprei todos os perks. Eu só vou fazer. Eu já... Eu vou fazer o Pack-Up Punch duplo na minha arma principal. E é isso. Eu ainda vou ter um descontão pra fazer isso. Então eu tô bem suave. Eu só tô tentando tirar uma LMG top mesmo. Pra garantir. Você precisa de quanto de dinheiro? Eu preciso de muito. Sabe que a caixa tá aqui, né, Rashi? Cadê? Ah, linda. Você tava com 5 mil, agora você tá com 500. O que você fez? Eu fiz o Pack-Up Punch na arma que ele acha que não vale a pena. Não, você vai ficar com essa arma aí agora. Por que que é? Você vai meter o Double... Eu joguei com ela com 40 balas antes. Ela serve, filho. Qual que é a sua outra arma? É a Kendall Jenner? Kendall Jenner, exato. Você vai ficar sem bala lá. Só que lá tem munição infinita. Esse é o ponto. Tem uma caixa de munição lá. Então, ó. Vou explicar. Calma. Deixa eu explicar o meu ponto. A gente pode ir pelo lado Economics. Ou lado Gastadeiro. Não, calma. Gastadeiro você já tá nesse lado já. Exato. Calma, ó. Deixa eu pegar seus ansiosos. Vai. Economics. 10 mil pra fazer Pack. 1.500 pro último Pack. Acabou. Gastadeiro. 2 mil pra pegar o Mule. Dinheiro pra pegar uma arma. Mais um Pack-Up Punch ainda. Meu Deus do céu. Você vai tirar dinheiro da onde? Então, ou seja. Eu preciso de 11.500. É isso. Meu Deus. Eu preciso de mais 11.500. Você não vai gastar com mais nada, Gabe? Não, nada. Tá, calma. Deixa eu ver. Se não vier nessa caixa aqui. Até lá. Meu Deus. O DM de novo. Eu tirei o DM cinco vezes já. Se não tirar nada aqui. Daí eu vou fazer Pack na Raw mesmo. Meu Deus do céu, mano. Vai, me dá a arma certa logo. Meu Deus. Já era. Tá, eu vou com essa bosta aqui mesmo. Só pra saber quantas caixas tem, Rudolf. Porra, umas 10. Caralho. Tava com 35.000. É, umas 10, 12 por aí. Onde eu tenho que ir? Pack a Punch, tá? Vou ativar minha carta. Então eu vou ganhar um bom desconto. Ah lá. Tudo pensado, pô. Galzinha minha é de vantagem garantida, aliás. Não, não nasceu aqui. Então já era. Tá com a Trencher mesmo? Porra. Double Pack a Punch, vou levar. E essa arma aqui, ela serve alguma coisa? Arma especial? Não faço ideia. Acho que ela só é equipamento. Ela dá dano. Eu não sei o quanto. Deve dar muito pouco. Nossa, fica zero recoil mesmo. Tipo, ela... É bom ter... Não, o Deadshot é muito bom. A dica que deram é que é bom ter pelo menos uma Mauler e uma Candle pra essa boss fight. A Mauler é a minha Raw. A minha Raw é a Mauler. A Raw com o Double e com o Double Tap, ela tá atirando rápido e ela não tem recoil, que é o problema dela. Olha isso, ela literalmente zero recoil mesmo, tipo... Você viu o que eu falei do Plim? Não. Fica miradinho. Vi. É, isso aí dá mais dano. É, mas lá eu não vou ter tempo de... Não, mas enquanto você tá atirando, ela faz isso. Entendi. É... Tá, o que mais que eu preciso fazer? Agora, eu preciso... Não, não tem que fazer mais nada, né? Caralho, eu posso até rodar mais umas caixas. Venom X com dois pack abanjo também é bom? Como é que tira essa arma? Ela passa na roda? Tem como fazer ela, se eu não me engano. Nossa. É, mesmo que tinha no Extinction, né? A arma do Extinction. Mas deve ser meio Tramps, né? Não, é. Não vamos fazer isso, não. A de 20. Ó, eu vou botar o dinheiro aqui, hein? Eu já botei os quatro pau. Muitos pau. Onde que é o dinheiro? Tem que tirar do outro lado. É, na frente do cinema, do teatro. 10, 11. Acho que tá com sono, Caprio. Boa que ele me deu sono. Pera, eu tenho que teleportar, então, né? É, eu não sei onde retira aqui, não, mano. Vai do outro lado, hein? Não. Dentro da cabine, não é? Tem um símbolo aqui dentro, Guzinha. Vai do outro lado, será? Aqui, ó. Bom. Aqui. Aqui. E perdemos dinheiro, gente. Ah, algum lugar que eu retiro, não é possível. Aqui, aqui, ó. Podia ter como sacar tudo de uma vez. Onde tem que ir agora? Não pega a punch, né? Tchau, Besson, não pega a punch. Gabe, Gabe, Gabe. Tem que acordar, Gabe. Tem que acordar. Ah, cara, eu fiquei parado uns 10 minutos aqui, cara. O que eu tive que você já... Tá bom, cara, manda pra mim. Isso, manda com a boca, não. É se acordar mesmo, porra. Vai. Não, mano. Cara, é ridículo, porque o teste dele é da agonia. O que é que você, irmão? Caralho, eu amo você, bicho azul. Aí, foi God. Porque eu fico discutindo... Eu faço o tananã, aí eu escuto o tananã teu, aí eu acho que o meu tananã não foi, aí eu falo o tananã de novo. Não, segue o seu tananã. É, vocês imaginam pra mim o lixo que fica, né? Não. Perfeito, é. Essa é a intenção, sempre foi. Gabe. É pra usar o pé aqui? O que a gente tá fazendo aqui? Esperando o Gabe, senão você vai entrar e vai sair antes dele chegar. Entendi. É, realmente também não foi a escolha, viajou o speedcola. Bora. Uh. Segura. Let's go, boss fight. Vocês estão ligados nas fases, né? Sim, sim. Mais ou menos, sobreviva. A primeira do laser que vai atrair... É. Ele vai abrir a porta onde vai ter o bicho. Ai, ai, ai. É, eles são muito... Caralho, bicho. É um minoceronte. Eles são fortinhos. Morreu? Morreu. Morreu. Aqui só vão ser quatro, né? A caixa de munição é aqui, ó. É aí. Ah, tá. Pode pra ir. Eu tô só usando SMG pra ir. Tem uma música na boss fight? Aí é triste. São cinco aqui. É, aqui ainda não é muito efetiva num rinoceronte. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, que vermelho. Ai. Ih, nasceu o outro. Ai, que vermelho também. Fala que eu já gastei minha carta de... Ai, bati a mão. Vai acabar minha bala já. Vai acabar minha bala já. Não tem carta de munição aí. Eu tenho cartinha de munição também. É, eu tô com a vantagem garantida aqui já. Acabou já? Aí, acabou. Agora é só matar, né? Agora tem que voltar com eles aqui. É, é só matar. Ah, a Candle agora eu acho que vai ser boa. Aqui é, são muitos, né? São chatos. Que hora que vai spawnar os computadores? É depois que matar aqui? É na penúltima fase, eu acho. É, a Candle tá ajudando. É quando tá os rinocerontes, se eu não me engano. O Gabe tá camperando aqui, né, Gabe? Só se tu... A gente tá com todos os bichos lá. Tá de uma delícia. É, exato. Porque tá todo mundo lá. Não precisa ficar lá. Ah, então fica aqui. Olha, eles voam. Nossa senhora. Pô, usa isso aí nessa parte. Não, é. A Candle nessa parte aqui, tá ajudando muito, velho. Pode ir cá, chat. Cara, cadê uma muzequinha, velho? Beleza, boa do mundo. Agora é fantasma e alienígena. Oi, já veio aqui, ó. Os azuis. Ah, esse aqui é o Phantom. Entendi, eu achei que era o... É, o Phantom é o azuzão. É, mas é forte ele. É, eu vou usar a Candle aqui também, calma. Eu uso, eu uso aqui. Nossa, eu vi. A próxima aqui vai ter o... O que deixa fogo, né? O que deixa fogo, né? Exato. Não, o que deixa fogo é bem no final. É depois dos computadores. É o último? Ah, tá, tá. É depois dos computadores. A próxima aqui vai ter o rinoceronte e... A gente tem que ter um tempo pra ativar os computadores. Vou pegar o Max aí, Moncão. Isso, tem que ativar, tipo... Vão ser três que a gente tem que ativar e tem que ser um intervalo bem curto de tempo entre cada um. Eu já tô em um aqui, inclusive, ó. Procura computadores aí. Computador, computador, computador. Nossa, não, calma. Tem muito bicho ainda. Esquece de matar, é. Deu. Tô aqui, tô aqui, calma. É muito portal, se for não, velho. Isso é muito bicho. Eu não consegui achar o PC porque eu tava matando ainda. Ah, esquece. Depois acho. Quê? Quem caiu? Deu? Mano, eu nem fiquei vermelho. Eu tô com vantagem, pelo menos. Eu vou recuperar meus perks. Ué, eu também caí direto, sem ficar vermelho. Exato. Acho que é o laser do teto. Ah, aí fudeu, gente. É o laser do teto. Você não tem carta, Gabe? Você conseguiu, ó. Eu tô dentro de um container. Eu tô sempre de nada. Não dá, não dá, não dá. Caralho. É impossível, cara. Eu spawnei um Kabum e ele só mata os pequenos, ele não mata os grandes. Você viu? Você também tomou, não tomou? Sim, tomei uma só, mas eu não sei se o meu foi o laser, não, porque eu morri dentro do container. Parece que foi o Rino, cara. O que foi isso, velho? Não, ficou impossível, cara. Ficou muito zumbi. É, a gente subestimou essa boss fight, hein? Mano, mas foi bizarro como a gente morreu, velho. A gente subestimou essa boss fight, chat. Eu sabia que ia ser a parte mais demorada do easter egg. Eu achei que ia ser hard no boss final, porque a gente nem spawnou os Rino final, né, que são os verdadeiros boss azuis. Mas o pior é que tava de boa, velho. Não, pra mim já tava meio complicated, mas... Pra mim tava suave, do nada eu caí, eu não fiquei vermelho e nada. Foi tipo um papo... O problema são os azuis. Os pequeninhos, se tu pegar na cabeça, eles explodem rápido. Só que são muitos. É. A Kendall ajudou muito nessa parte aí. Eu acho que é importante todo mundo ter. É que eu não sei se... Quer dizer, eu não sei não. Com certeza aumenta a vida, né, cara? Tipo, eu sei que a gente gosta de se armar e tal, mas eu não sei se... Mas eu não sei. Eu não sei. Mano, eu juro pra você que pra mim foi muito estranho o jeito que eu caí. Muito estranho. Imagina aguentar o Gabe e o Capo por mais um sábado. Nossa, é verdade, mano. Ele gosta, né? Ele gosta. Ele gosta. Ainda vai ter isso. É hora da verdade. Capo, para de cantar. Não tô cantando. Eu botei um... Para, para agora. Para de olhar pro chat. Presta atenção. Foco. Tô clicando. Bora. Foi. Bora. Eu vou recuperar a minha munição aqui. É, já reabastece todas as armas. Lembrando que só reabastece a arma individualmente, hein. Ó o laser. É o laser que me fodeu da última vez, cara. É, o laser foi um saco, né? Boa, boa. Cara, eu acho que... É, pro Rino eu acho que não é boa a... Handle, não. É, não é a melhor opção. Caralho! O bicho escorpinho aqui, é. Ó, cuidado com o laser. Boa. Agora é... Tá, agora é que vem uns mini... Não, ainda tem mais um. Ah, não. Não tem mais um. Ai, porra. E cê deu charge rápido. Olha isso! Ah, calma. Tá, agora é full Kendall Jenner, filho. Full Kendall Jenner. Kendall Jenner. Não, não... Não usa mais nada. No corpinho do bicho não dá, velho. Mas fica de olho que a munição vai... Rápido. Ah, é, deixa eu já usar a minha carta. Vou usar o reanimado, ó. Se eu cair, eu volto sozinho. Nossa, é verdade. Vou usar também. Eu vou usar a Ghost in School, é o que eu tenho. Lembrar de usar o esconde-esconde na hora dos PCs. É, então. Quem vai usar primeiro? Já organiza. É, eu vou... Minha não vai estar carregada ainda, eu acho. Então, meu talvez vai... Minha vai estar... Vamos em ordem alfabética, então. Eu uso primeiro. Ó, vou pegar a munição, me cobre. Vou pegar a munição também. Foi geral, foi geral. Tá, agora é a parte do peixe ainda ou não? Não, agora vai vir bicho azul. Olha aí. Eu aqui do lado ainda, cuidado. Tá, só tira a candle pra matar o pino mesmo. Mas de resto, tudo mata. Exato. Vou pegar a bala aqui rapidinho. Peguei e voltei. Não dá pra ver nada. Acabou, hein? O laser vai ficar parado agora. Agora o PC já? Acho que ainda não. Não, ainda não, ainda não. Ainda não? Caralho. Não. Na próxima. Laser me quase me notou. É quando vem os rinos que vi que é a parte do PC. É verdade. Cuidado. É, agora é só o laser mais os bichos, tá ligado? O laser tá muito puto ali, assim. Ah, não, cara. Eu tomei o laser e o bicho. É, então. Ai, eu tomei também. Ah, a carta, a carta. Nossa, mas eu caí também. Não sei do que, cara. É o laser, cuidado. É o laser. O rino já nasceu. O rino já nasceu. O rino já nasceu. O rino nasceu, gente. Eu to preso no rino, cara. Tá bom, calma. Não é o PC ainda. Tá, calma. Ele não me prendeu, filha de uma puta. Só sobreviveu o rino mesmo. Tá indo na frente de alguém. Eu não to com carta ainda. Ai, meu Deus. Trombei com o rino. Eu salvo ao cafro, cara. Que desgraça. Não, mas não vai dar. Eu to com o rino. Um dos rino. Não sei se tem mais nenhum. Tem, tem outro aqui. Ah, agora é o PC. Agora é o PC. Dois segundos. Cara, eu vou ter que usar a carta, Gabe. Não, não. Reviva o capro. Então vai, então vai. Revivi. Boa, boa. Alguém usou o de som do seu rino. Boa, boa. Vou ativar um PC. Ativei um. Usou o esconde-esconde? Usei. Ativei um PC. Vou ativar outro. É muito rápido, cara. Tem que estar ativando aqui perto. Falta um. Tem que achar o último. Não se onde fica, cara. Não, já foi? Cada um não ativou um. Eu ativei um. Aham. Então foi. Então foi. Então foi. E aí, agora é só matar os bichos? Aham. Tá. E aí tem outro timing. Tá, tá, tá. O próximo, quando concha alguém, vai ter que ativar. Tá, tô carregando a minha carta. Matei um rino. Matamos outro aqui. Boa. Tá acabando os bichos. Tem que pegar munição. Ai, laser desgraçado. É, reabastece a Zemo. Nossa. Ok. Nasceu mais bicho pequeno. O laser tá atacando sem parar agora, mano. Tá muito puto o laser. Agora ele tá parado. Coloquei uma sentra ali no meio do nada, mas enfim. Nossa, tá falando muito bicho. Ah, é verdade. Tem sentra. Tem rino de novo, hein. Meu Deus, tem, né? Tem. Meu Deus, quanto bicho. Mano, tem muito bicho! Caralho, que porra é essa? Ah, é o rino veio aqui em cima, mano. Ai, com bala também. Ai, acho o rino! Morreu, ele morreu. Ai, achei o tracentro. Morri, morri. Calma. Cara, o que que ele tá rindo, mano? Ai, tô vermelho. Só corre. Meu Deus. Vou, vou, vou. Cair. Calma, ganho, fodeu. Atira, ganho, bem! Vou usar a roda da carta. Já usei. Não é? Acho que parte, fodina. Desgasta, tem outros lindos. Sem bala. Nossa senhora. Ai, fodeu. Gente, não tem que fazer nada agora mesmo. Não sei. Ah, o PC, tô vendo o PC. 50 segundos, 50 segundos. Aguenta. Meu Deus. Eu não tenho mais o... Coisa do Hayashi. Eu não tenho a Fênix. Eu vou cair, cara. Eu tenho a Fênix, eu tenho a Fênix. Calma, não. Segura, segura. Eu vou ficar sem munição. Cai, usa, 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 rápido. Boa. Usei, mas eu vou cair, provavelmente. Tô muito vermelho. Alguém tem um bagulho de ignorar. Eu tenho que usar a Fênix, não tenho mais. Usei, usei, usei. Boa, boa. Tá, vem pegar munição, vem pegar munição. 30 segundos o PC. O laser tá em cima do... A gente vai ter que aguentar 10 segundos ainda, depois da carta. Tá. Ah, se bem que eu tenho outro esconde-esconde, mano. Tem que apertar a F lá ainda, tá? Tá. Então já usa o esconde-esconde que eu vou acabar. Não, calma, calma. Aí o Rino tá aqui. Deus, calma. O Rino tá em esconde-esconde, vou usar o esconde-esconde. Pra te reviver, usei. Tenta focar no Zino enquanto usar o... Não, vem pro PC, vem pro PC. Todo mundo tem que vir? 8 segundos. Não sei, não sei. Pode vir porque... Eu não sei onde é esse PC. É no meio de tudo. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui perto aí, pra expressar os três. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Vai. Clica. Te vei. Ok, foi, foi, foi. Foi, foi. Ah, agora é o final. Tá, agora é o Zino fodido. Agora é o Zino fodido. Ah, eu perdi a terceira de novo. Tá, ok. É só eles agora ou tem bicho junto? Acho que é só eles. Ah, eu não sei. Cuidado com o laser, gente. Espero que só sejam eles. Só que é muita bala. Nasceu, nasceu dois. Nasceu dois. Nasceram, nasceram. É pra ler um deles. Ó, assim ele tá trabalhando. Caralho! Mano, o hit deles fica muito vermelho, velho. Ai, cuidado, chão azul. Chão azul, não. Pisa no chão azul. Verdade, verdade. Cuidado, Gabe. Tem um pela trás de você. Os dois tão comigo aqui, no meio. Tenta ver se tem sentry na... Pelos lugares aí. Acho que já tem duas no chão. Ai. Que porra é essa, velho? O cara é um... Aproveitar pra pegar munição. Ele absorve bala. Ué? Eu tô preso... Eu tô preso uma parede invisível. Ah, não. Sai. Nossa senhora. Caralho. Pega a bala. Por que ele tá brilhando azul? Explode, bicho. Meu Deus, eu vou cair. Nossa senhora, fiquei um hit. Por que ele tá explodindo ali no explode? Ah, meu Deus. Comecei a espalhar bicho junto dentro dela. Só... Ah, não. Cadê esse corno? É muita bala. Que porra é essa, ô slidehammer? Que porra é essa, velho? O bicho não morre, cara. Ah, ele tá ficando cada vez com mais chamados um, velho. Tá. Olha isso, cara. Não foi a ideia de merda de fazer um boss tão... Parudo. Pode carregar a carta agora também. Tem mais carta pra usar. Ai. Fiquei preso. Nossa. Eu tô vermelho. Eu não vou ficar preso, não. Talvez. Não, bichinho. Cara, não tem que fazer nada especial não, mesmo? Não. Não, é só matar eles. Porque ele brilha azul umas horas, eu não tô entendendo. Esse aqui tomou mais dano. Ai, ele tá vindo pra mim. Não é à toa que eles dão munição infinita, né? Porque... É. Não é? Eu tô fazendo o círculo com um aqui, mano. Uma hora eu vou matar ele. Cuidado, tem um embaixo de você, Hayat. É, subiu. Cara, deu um carregador inteiro da Atlas, depois de tantos carregadores. Deixa eu pegar a munição. Olha, ele fica azul do nada, eu não entendo isso. Tem a munição também. Meu Deus, eu tô com dois aqui, eu vou cair. Ai, não, cuidado. Ai, não, eu não. Tá tudo pegando fogo agora, velho. Então, esse que é o problema, cara. Tão sem espaço pra... Ó, o laser também, hein? Tá os dois comigo aqui, hein? Tá vendo? Um veio pra mim. Terminou. Vou usar a Mauler. Cadê a... Ah, não tem mais a Mauler que eu caí. Eu não tenho, não tem. Eu também caí. Ah, ele meteu fogo no meu caminho de círculo. Ai, que Deus. Meu Deus, mano. Sério, parece até que isso é time-based, velho. Tanto não-hit que esses bichos tomam. Ah, mas é isso mesmo. Tá, difícil transitar pelo meio aqui. Ó, bichinho pequeno de novo. Matei, matei. Muita chama já, velho. Caralho. Caralho, tá foda não dá, Hayashi. Cuidado. Caralho, tá doendo meu dedo já, que eu tô jogando com a shot ali em cima. Tá clicando. Cadê? Tem mais como subir lá, velho? Meu Deus, os dois aqui. Eu subi, dá pra te passar pela chama, mas se tu não tiver nenhum tapa, tá ligado? Eu não tô achando a rampa, mas... Ah, achei ele. Meu Deus. Aí, pra chama. Salvagem, eu tô aqui. Eu sei o que eu sei. Dá pra fazer o mesmo círculo aqui, hein? Eles estão com você? Aham. Eita, porra. Ai, quase fiquei preso. Os dois aqui. Ai, meu Deus, eu caí. Ai, vai bala, hein? Porra. Não, não para, mano. Não para. Parece realmente que é de tempo só. Parece que a gente não atirava a mesma coisa. Não, não pula aqui não, cretinho. Ai, meu Deus, eu me peguei aqui com a munição. Calma, relaxa. Tô ficando sem munição também. É isso, velho. Ai, os bichinhos. Ai, caí. Calma, calma, calma. Caralho. Não tem nem a viver aqui, não. Afasta e volta aqui. Não, eu vou só tentar... Nossa, tem muita chama aqui, velho. Tem pra caralho. Ah, agora ele vazou. Ah, e o outro tá ali. Meu Deus, eu tô num tapa. Calma, só corre, boa. Tem muita chama no meio, velho. Cuidado. Tem. A hora que foi pegar a munição... Eu vou cair na chama. Cara, eu tive que vir pro meio e tomei dois tapas ali. Nossa senhora. Gabriel, eu tô do seu lado. Meu Deus. Cuidado. Ai, meu Deus. Eu vou tentar ir pra um lugar que vocês conseguem me ver mais safe. Ah, eu vou tentar. Tá, tu tá com eles? É, acho. Eu vou conseguir agora spy. Vai nascer, bicho. Caprio, para, para. Boa. Tá, tô com um... Cara, não tem mais um de E-Gain. Isso tá foda. Tem muita chama, cara. Tem. Meu Deus, o que foi isso? Insta-down. Ai. É, tô tomando as... Foi um deles, foi um deles, foi um deles. Nice, nice. Calma. Ele veio pra mim, bicho. Ele veio pra mim, Gabe. Ele veio pra mim. Boa, boa, boa. Tá, tá, tá. Vai lá no Royaixo. Já foi, já foi. Eu vou cair, talvez, mas eu atraí ele, pelo menos. Tá, se um foi, cara, o outro não deve estar muito longe também, não. Não deve. Pois é. Boa, boa, boa. Desceu aí, desceu aí. Não consigo subir. Morreu, morreu, morreu. Foi, foi, foi. Foi, foi. O que a gente tem que fazer agora? Não sei. Não sei também, eu não lembro. Agora pegar o Igor? Ai, foi. Nice. Finalmente! Porra! Caralho! Meu Deus. Roco, cara. Acerte. Acerte. É, conseguimos mesmo. Mas ainda temos que fazer uma coisa. Ah, soltem-me imediatamente. Permitam-me que eu explique. Vocês não entendem o que aconteceu? Calado! Já cansamos de você, das suas mentiras e desse voodoo todo. Chegou a hora de provar do próprio remédio, seu doente de merda. Vocês estão lidando com o órgão de uma magnitude que não compreendem. Me escutem, ou toda a esperança será perdida. Você sabe o que fazer, Mãe Dexter. Por favor, eu imploro. Me escutem só um instante. Zumbis na Spaceland, agora estrelando Willard Wyler. Não, por favor. Vocês só vão deixar tudo pior do que já parece estar. A incontáveis aula de jogo aqui. Temos que trabalhar juntos e... O pesadelo acabou? Estamos livres? Não quero ficar para descobrir. Vamos sair desse lugar enquanto pudermos. Não quer abrir? Por que, Raios, isso não abre? O que é que está acontecendo, cara? Ah, não. O que a gente fez? Vocês serviram seu mestre como deviam. Sua morte foi apenas o início. Nossa senhora, que delícia. Uma mação. Quer dizer, interrogação. Uma mação. E aí, calma aí. 10 subs? É isso que eu estou ouvindo? Ah, eu estou. Que 10 subs? Para cada um. Caralho. O Nexara não quer contar a noite inteira, chat. Ele quer, ele não consegue. Não, é gente. Eu acho que eu ganhei, na verdade, hein? É, você ganhou no número de quedas. Realmente, você ganhou. Não era isso quem caía mais? O que é agora? É só encerrar? A gente pegou a chave, inclusive? Não, onde é? Não, a chave... Não, lá na frente do P.E.K.K.A. Punch? É, aqui tem que botar, lá eu estou ligado, mas eu não lembro onde é que pega a chave. Está na frente do P.E.K.A. Punch? Deixa eu ver. Não tem nada aqui. Não tem. Olha lá, o Roginho. Roginho apareceu! Coloca a chave lá no pack. Tá bom. Vamos lá, vem cá. Não, mas tem que ir para a Space, não tem que também? Ou tanto faz o mapa? Calma, não vai. Calma, Gabe. Foi mal. Aí, deu para ir, deu para ir, deu. Aí, boa. É isso aqui, não é? Não, não tem nada aqui. Aí, foi. Foi, foi. A gente botou, ela está girando, olha. Aqui não tem nada. Não, já estava assim. Não tem para vocês? Não, a chave está girando, olha. Agora eu coloquei, olha. Agora eu coloquei. Nossa, a noção está ainda atrasada. É um por um, na verdade. Ah, é um por um, se pá. Cinco segundos. Aí ela vem para o P.E.K.A. Punch. Desapareceu a chave. Ah, ela foi para o pack. O que é esse pack dourado? A arma está totalmente melhorada. Goodbye. A gente não tem que ir para... Space Night botar o bagulho lá? Ou tanto faz o mapa? Ou era só isso? Acho que era só isso. Só tanto faz o mapa. É. Para ativar o Director's Cut, na verdade. Ah, tá. O Director's Cut, que aí tem que fazer todos os easter eggs de novo no Director's Cut. Exato. O Alien de novo? Para liberar o Super. O 3... Aí agora no menu é para ter um botãozinho lá, tipo, ativar o Director's Cut. A gente vai ter que fazer até o 36148 de novo? Ah, o Gabe. Aham. Ah, eu não. O quê? Nossa, é verdade. Tem isso, mano. 36148, Gabe. 36148. Bom, então aqui eu posso encerrar, é isso. É, agora já, é. Vai. É isso. Já liberou o Director's Cut, é isso. CD. GG, chat. Ah, é. Acho que tanto faz o PKP. Nossa, gente. Olha o som de pagodinho na boss fight. Caralho. Ai. Agora vamos ver quanto tempo a gente vai demorar para fazer a boss fight do Super Easter Egg. Dizem ser a boss fight mais difícil da história dos outros. Ah, não. Mais difícil que essa merda aqui dos caras esponjas. Mas ao mesmo tempo ela é mais divertida. Ali, ó. Alternar Director's Cut tem ali embaixo. Mas ao mesmo tempo é a mais divertida, cara. Que legal. Director's Cut. Director's Cut é o quê? Já começa com todos os perks? Todos os perks. Com um monte de ponto também. Um monte de ponto. Arma boa. É, você começa basicamente podendo fazer o Easter Egg já. Já tá preparado, é. Entendi. Entendi. Tchau. 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 Tchau, tchau.